Arrecadação no Estado do Rio de Janeiro, referente às receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás, e contando com a presença dos senhores deputados aqui já nominados, dou por aberto os trabalhos da 12ª reunião ordinária, conforme a edital publicado em 17 de junho passado, com a seguinte pauta. 1. Exposição a ser feita pela Cefaz abordando os seguintes tópicos. A. Que medidas tributárias podem ser tomadas pelo Estado do Rio de Janeiro para aquecer o mercado do gás? B. Como os investimentos em pesquisa e desenvolvimento podem ajudar a minimizar o volume de gás reinjetado e ampliar o mercado consumidor de gás? E. Que ações cabem aos poderes públicos, União, Estados e Municípios, e a iniciativa privada às concessionárias, exatamente no sentido da proposta de ampliar a produção e principalmente o consumo do gás. Esse tema começou a ser debatido segunda-feira passada, quando fez a exposição aqui o doutor Wagner Witter. E vamos continuar num momento extremamente oportuno, visto que o Congresso Nacional está tomando decisões em relação ao processo de privatização da Eletrobras, mas de construir termoelétricas no Brasil inteiro. E com isso, no nosso entendimento, vai afetar diretamente o consumo do nosso gás natural, principalmente aqui da Bacia de Santos, do pré-sal, e vai incentivar a importação de gás comprimido, visto que principalmente no Norte e Nordeste, e agora, como disse a doutora Magra, até no Sul, está se construindo terminais para receber esse tipo de produto. Eu disse que essa proposta que está aí é um tiro no pé do nosso país, em especial no nosso estado do Rio de Janeiro. Mas vou passar a palavra para fazer a sua apresentação. Tem uma apresentação longa, dividida em três expositores. Não sei se quem vai comandar a apresentação é o Alex ou o seu Fortunato. Por favor, Alex, você decide aí quem... O deputado, o Fortunato vai abrir a apresentação. Eu vou fazer uma introdução. Nós dividimos em três partes essa apresentação. Uma que é mostrar a importância do setor de petróleo para a fazenda, para a CFAZ. Então, todas as medidas que estão sendo tomadas agora pela gestão, em especial pela gestão do Nelson. O segundo, que é essa medida propositiva, na visão da CFAZ, de como melhorar a utilização do gás aqui no nosso estado e, obviamente, gerar receitas para que possam ser feitas as políticas sociais. E, por fim, uma última parte da apresentação, que também é propositiva, trazendo aqui aos deputados, aos membros que participam aqui da nossa CPI. É uma sugestão feita, óbvio que ela tem origem no setor de petróleo, mas pode se abranger vários outros setores. Enfim, é uma proposta que a gente está trazendo. Então, assim, já cumprimentar o senhor, que é o presidente da CPI. Só um minutinho, Alex. O doutor Luiz Cláudio Leivas, na hora que você entrou, ele entrou falando junto contigo e deve ter alguma questão a levantar. Só um minutinho, Alex. Doutor Luiz Paulo, pela ordem. Eu tenho a impressão que seria útil, pelo nosso nível de debate, pelo que está sendo colocado, que fosse convidado alguns elementos da bancada federal, dos deputados federais, para tomar, pelo menos, ciência, para ninguém poder depois dizer que não foi avisado dos problemas para o nosso Estado, a seu critério, ou até dos senadores do Estado do Rio de Janeiro, participassem da CPI. Ou que fosse indicado um representante por ambas as câmaras, as casas do Congresso. Doutor Leiva, eu só acho que não há mais tempo hábil, porque a proposta do Senado já foi para a Câmara, com o regime de urgência que está, eles vão votar. Mas deixa eu examinar, se isso não acontecer até acabar o recesso, a sua proposta é justa e correta. Obrigado. Doutor Alex, por favor. Então, a gente, inicie aqui, né, inicialmente cumprimentando o senhor e todos os deputados pela condução da CPI de forma transparente, técnica, dando visibilidade à sociedade sobre o tema. Também cumprimentar os meus amigos e companheiros da Cefaz, o Fortunato, a Bia e o Léo, que vão fazer parte da apresentação. Ao Paulo Henrique, da PGE 18, que tem sido um parceiro aí em todas as horas. Ao presidente do nosso sindicato, também o Alexandre, e todos os demais presentes. Fortunato, pode colocar a apresentação, por favor? Bom, aqui, amigos, né, presente na CPI, a nossa ideia foi mostrar, nesses primeiros slides, a importância do setor de petróleo que a Cefaz vem dando, né? Então, inicialmente, a gente já coloca aqui, né, o acordo que foi assinado na semana passada entre a Cefaz, o PGE e a ANP, né? Com o governador presente, o deputado Luiz Paulo e o presidente da Leste, o deputado André Ceciliano, né? Então, isso aqui é um marco, tá? Trazido aqui pela CPI, que vai proporcionar, em especial, uma troca de conceitos técnicos, né? Tanto da ANP quanto da Cefaz, né? Podendo melhorar, né, o nosso ambiente de auditoria, tá? E relacionar a questão da cobrança, né? Que hoje, a princípio, ela pode ser feita pela ANP, a gente só indica o que pode ser cobrado, né? Pode passar, Fortunato, por favor? Bom, aqui também, internamente, tá? Dentro da Cefaz, através da orientação do Nelson, do Celino, que é o subsecretário de Receita, nós fizemos um reforço de cinco auditores fiscais, agora, semana passada, para a AF15, né? Vindos da própria AF4, que é de petróleo, ou seja, pessoas já capacitadas na área de petróleo, tá? E estamos reforçando a parte de petróleo relacionada ao ICMS com mais 13 auditores vindo de outras repartições fiscais do Estado, tá? Então, isso aqui mostra bem o quão é importante para a Cefaz, esse setor de petróleo, para o Estado, né? Diria assim. E a gente tem dado toda essa importância aqui dentro. Pode passar, Fortunato? Bom, aqui é um outro fator muito, muito, muito significativo para a gente, né? A gente publicou agora, no final de maio, a resolução Cefaz 230, tá? Essa resolução, ela permite que as escriturações e o acompanhamento passem a ser por campo de exploração e filiais, tá? Até a edição dessa resolução, todas as escriturações, vou dizer assim, o acompanhamento era feito por uma única inscrição no mar. Com isso, vai permitir que a gente possa, né? A partir dessa resolução, ter uma auditoria mais qualificada e mais pulverizada por campo, né? Isso facilita também até os próprios municípios terem aderência às escriturações, que hoje é feita numa só e depois, tipo, informações complementares que ela é aberta para outros, para os campos de exploração. E isso vai adentrar uma série de coisas que a gente se reúne toda quarta-feira, tá? Em especial com a Petrobras, que é a maior exploradora de campos de petróleo e gás, mas toda quarta-feira a gente vem discutindo tanto a resolução 230 como o que decorre dela, né? Exemplo, materiais de estoque, materiais que vão para o mar, enfim, é um mundo de trabalho que está sendo feito para dar visibilidade, confiança, transparência e melhorar o ambiente de negócio aqui no Rio de Janeiro. Pode passar, por favor, Fortunato. Bom, esse slide aqui, eu queria fazer um agradecimento especial também ao pessoal da TI do Estado, né? Que é o Gabriel Brunho e o André Barbosa. Até semana passada, vou dizer assim, os dados de depósitos de participações especiais e royalties entravam para a ANP, a ANP fazia um depósito via Banco do Brasil para o Estado. E a gente não conseguia ligar isso a qual campo, qual mês, vou dizer, era um valor cheio que a gente não conseguia fazer correlação com as bases dele. A gente já conseguiu implementar isso dando prioridade aqui no CFAZ, de forma que a gente passe a fazer, acho que nas próximas semanas, automático. Entrou, ele puxa os dados do Cipetro e faz já uma correlação, ou seja, qualquer fator que aconteça de diferença, a gente já vai ser sinalizado. Isso tudo, além de fazer esse monitoramento automático vai permitir também hoje, a partir agora desse sistema, que a gente tenha isso dentro do nosso modelo de arrecadação automático, ou seja, vai passar a gente a enxergar isso de forma automatizada e confiável e também ao nosso portal de transparência, que esses dados vinham, eles eram colocados na mão, praticamente dentro do portal da transparência e podia gerar algum tipo de ruído. Então, toda a sociedade que avalia esses dados vão ter confiança, confiabilidade de que vai estar tudo dentro do que foi depositado, do que foi declarado para os campos no Cipetro e é uma transparência total para a sociedade, para o governador, para a LERJ e para todos os atores que queiram discutir o assunto. Alex, Alex, retorna, por favor. Claro. Por favor, é que a gente está falando tanto em transparência, se você puder, decodifica para todos nós todas as siglas, porque aqui não estão assistindo só especialistas, então precisam saber o que quer dizer que ela se agradece, por favor. Então, o PBC, a LPP, o Sistema Banco do Brasil que recebe o dado de pagamento aqui na Cefaz, uma conta do banco, vou dizer assim. O Cipetro é o sistema que é depositado no Espírito Santo que contém as informações de produção, é do DAP e do RGT, vou dizer assim, de maneira global. Então, isso é recepcionado na Fazenda e não tinha nenhum link entre os dois. Bom, quando ele vai agora vai passar a ser recepcionado, o que vai acontecer? O BBC continua sendo o mesmo Banco do Brasil, o Cipetro também, o ARR é o nosso sistema de arrecadação, ou seja, a gente vai conseguir dentro da Cefaz o que era só visto para o ICMS, ITD e IPVA, vai enxergar também os valores relativos a royalties e participações especiais. E o SINCAD é o nosso cadastro, que vai permitir fazer esse link com cada campo que está vindo na inscrição que eu falei da resolução 230. O SIAF aqui é o sistema financeiro que dava a informação para o portal da transparência. Como ele agora vai vir do sistema de arrecadação, ele vai estar confiável, porque ele vai já estar, vamos dizer assim, checado previamente, com a informação que veio do Banco do Brasil, do Cipetro, o sistema de arrecadação bate, ele entrou no caixa, aí vai para o SIAF, que é o sistema financeiro, e vai para o portal da transparência. O Power BI é um sistema de informática que vai permitir fazer todos esses links automáticos. Excel, é uma planilha Excel que pode ser facilmente manuseada no portal da transparência, a ideia é essa. E o Power Center também é onde esse futuro, vamos dizer assim, é onde vai estar tudo depositado, que possa fazer links, auditorias, com as informações, por exemplo, que vão vir da ação Cefaz-PGE, que vai ser um pouco mais detalhada, que vai poder cruzar tudo isso, e ter, vamos dizer assim, pré-fiscalizações, para não ficar pedindo toda hora dados às empresas. Ô Alex, só que eu, para dar aqui uma explicação, ao mesmo tempo uma pergunta sobre esse novo sistema. Nós, deputados, pelas senhas que nós possuímos, nós temos o acesso ao Ciaf. O Ciaf só dá dados acumulados, tanto de ROET, quanto de participação especial. Continuará da mesma forma? Olha, deputado, eu posso ver aqui com o nosso pessoal da TI, da gente atender, você pode, a demanda do senhor, tipo, botar o mês, o acumulado, do ano, comparar com o período passado, acho que a gente consegue, eu só preciso ver com o pessoal de TI que é o mais, vamos dizer assim, indicado para responder sobre isso. E aí, tudo aquilo que você reproduzir no Ciaf, no que diz respeito de ROET de participação, você vai transferir também para o portal de transparência, que aí é aberto a todos, é isso? Isso, a ideia é essa. Ok, obrigado. Presidente, posso fazer uma pergunta rápido? Sim. Alex, qual o time entre a chegada dessa informação até a ida para o portal da transparência? E o que vai estar nesse portal da transparência? Seria a planilha do Excel com todas as informações detalhadas de cada campo? Não. Olha só, vamos lá, a ideia é a seguinte, hoje esse dado ele vem quase que manual. Internamente a gente tem que pegar o dado que foi no Banco do Brasil e ir comparando quase que manualmente com as informações do Cipetro. A ideia é que essa informação seja automatizada. Esses prazos, assim, é um dois dias, roda 24 horas, 48 horas, eu teria que ver melhor com o pessoal da TI para ver quando que faz esse giro, fazendo essa comparação e é depositado no Ciaf. claro que o Ciaf não vai estar o detalhamento do entrou 10 reais pelo campo A, B, C, D, tá? Isso a gente pode ver se é possível a gente dar essa transparência, tá? Através do portal da transparência, né? Então, assim, eu só peço pra esperar um pouquinho pra eu ver com o pessoal da TI se a gente consegue fazer essa abertura um pouco maior no portal da transparência, tá? Deputado, só uma pergunta, por favor. Alex, é possível o município ter acesso a esse sistema do Cepetro? Olha, eu vou ter que ver também, porque esse sistema Cepetro é um sistema que deposita as informações que, vamos dizer assim, as empresas exploradoras de petróleo fazem, né? A princípio, esse dado, ele é público, porque ele é o DAP, o RGT, tá? E os estados têm acesso. Eu não vejo o problema, tá? Mas eu tenho que ver porque ele é um sistema que ele é controlado pelo Espírito Santo e os estados têm acesso, tá? Eu teria que ver se os municípios podem ter acesso ao Cepetro. Ô, Petro, olha só, se você podia me questionar porque quem é o gestor do Cepetro é o Espírito Santo. É um sistema criado com autorização do CONFAES. Então, no meu entendimento, não há óbice nenhum, né? Mas tem que ver como é que poderia ser esse acesso. O senhor faz essa questão que eu entro em contato com o presidente da CPI lá com o Espírito Santo pra ver como é que a gente pode fazer isso. Eu acho muito bom que os municípios tenham acesso ao Cepetro como o Estado tem. Ótimo, deputado. Obrigado aí pela deferência. Vamos em frente, Alex. Vamos lá, Porto Ana. Bom, aqui também é uma ação que a gente já está tomando aqui dentro da Cepaz, que é alterar as atribuições da F15, né? Que é de receitas não tributáveis, pra gente poder fazer tanto monitoramento já usando esse sistema mais automatizado, como também a previsão de ingressos futuros das receitas não tributárias e o assessoramento técnico à auto-administração da Cepaz, como a gente está fazendo agora durante a própria CPI. Tá? Vamos lá, Fortuna. Bom, esse aqui é um ponto importante que a gente está tentando junto às empresas, ao invés de termos 15 auditores toda hora pedindo informações através de intimação, a gente está criando, tentando criar uma obrigação acessória que já permita que a gente faça uma auditoria prévia, vou dizer assim, algo que sinalize indícios, né? E isso tem muito fundamento também com a ação Cefaz-PGE, que agora está sendo, vamos dizer assim, formatada a entrega da documentação, tá? E um RAF que a gente abriu, né? Um relatório de ação fiscal também para essa criação. Isso para facilitar para as empresas, tá? E para nós aqui como auditoria. Então, é como se fosse mensalmente depositado em um sistema ou uma planilha, que assim seja, sobre dados mais abertos do que o DAP ou RGT, que como a gente já falou nas primeiras sessões da CPI, o DAP ou RGT trazem pouquíssimas informações possíveis de serem auditadas e aí a gente, dentro da Cefaz, possa fazer uma pré-auditoria que é vendo aonde possa ter distorções, se numa depreciação, se num afretamento e aí fazer as intimações um pouco mais objetivas e detalhadas. Isso melhora o ambiente para as empresas e também para nós da Cefaz, tá? Alex, essa criação dessa obrigação acessória com informações satisfatórias, qual é a proposta de vocês? Vai ser a resolução, um decreto, um projeto de lei? Como é que vocês estão pensando nisso? Para que seja público e de cumprimento de todos. Bom, deputado, olha só, a gente agora, a gente conseguiu evoluir bem com a Petrobras, vou usar seu nome, entregando as informações nessa ação judicial que passa a ter um acesso dentro do SAP deles, detalhando um contrato, etc. A gente imagina que seja ou uma resolução ou um decreto, tá? Para fazer essa obrigatoriedade, a gente só está precisando formatar isso e lógico que a gente talvez precise dar a alergia sim, vamos precisar, para que as outras empresas que estão à margem dessa ação possam também cumprir dando as informações, não é só a Petrobras que faz exploração de petróleo e gás aqui no estado do Rio, tá? Ela avançou bem, eu posso dizer assim, que agora a gente estava com a Procuradoria e o Fortunato também conduzindo, já nos, vamos dizer assim, finalmente, dessa planilha que a Petrobras entregaria e aí a gente vai consolidar para fazer essa obrigação acessória, tá? E aí, Fortunato, ok, Alex, obrigado. Vamos lá, Fortuna. Bom, aqui eu, só vou voltar um pouquinho, né? foi só essa parte inicial da importância do setor de petróleo e gás para o Rio de Janeiro, todas as ações que estão sendo tomadas, tá? É muito propositivo, tá? E agora eu vou deixar com o Fortunato, né? A Bia e o Léo conduzir a segunda parte e a terceira da nossa apresentação. Obrigado, estou aqui à disposição, tá? E eu não tenho dúvida aí que o pessoal da 15 vai conduzir de maneira brilhante também. Bom dia a todos, vamos falar aqui agora um pouco da arrecadação com produção de gás natural, né? Então, como que funciona essa questão da produção do gás natural? Eu tenho a minha produção lá na EIT e lá, o que que eu estou gerando? Estou gerando um gás natural não processado. esse gás natural não processado? Qual que é o objetivo, né? De todos aqui? Seria trazer esse gás natural não processado para o Rio de Janeiro, onde eu possa, né? Fazer o processamento desse gás natural. Então, eu tenho que ter uma rede de escoamento desse gás natural para trazer ele para o que a gente chama de UPGN, que é as unidades de processamento de gás natural. Essas unidades de processamento, né? No Rio de Janeiro, basicamente, é o TECAB e com o TECAB em construção. Então, o que que acontece? Eu tenho que processar o meu gás natural para que eu consiga separar esse gás natural, que basicamente é uma mistura de moléculas, nos meus produtos, né? Então, seria o gás natural processado, o LGM, o GLP e o que a gente chama de gasolina natural, que é o C5+. No âmbito do CONFAS, a gente aprovou uma norma, que é o Ajuste MF1 de 21, que o que que essa norma vai estar falando? Antigamente, essas UPGNs, elas somente eram da Petrobras, né? Então, uma outra petroleira que produzisse gás natural, ela teria que ou reinjetar o seu gás, ou exportar o seu gás, ou vender para a Petrobras, porque apenas a Petrobras tinha UPGNs, né? Então, houve um compromisso da Petrobras em abrir essa, esse acesso ao UPGN a terceiros, né? terceiro agora, ele vai conseguir fazer uma industrialização por encomenda nas instalações da Petrobras, possibilitando a abertura do mercado. Então, uma outra empresa vai conseguir fazer esse processamento nas instalações da Petrobras, né? E a gente lá no CONFAS aprovou esse ajuste CINEF, né? Regulando aí de uma forma geral. E aqui no Rio de Janeiro, a nossa expectativa é fazer também os procedimentos internos necessários para a gente conseguir trazer esse gás para o Rio de Janeiro. Essa é a questão. Aqui agora, a gente vê, eu preciso que volte o slide. Isso. Aqui agora, a gente consegue ver um desenho, mais ou menos, de como que eu tenho essa questão da produção do gás no mar, né? Eu tenho aqui as plataformas, né? Basicamente, aqui produzindo gás no estado do Rio de Janeiro. E hoje, eu tenho gasodutos. Rota 1, rota 2 funcionando, rota 3 terminando a construção. A rota 1 vai levar esse gás até São Paulo, até Caraguatatuba. E a rota 2 até o, aqui, Cabiunas, que fica lá em Macaé, no Rio de Janeiro. Tá? O que acontece hoje? A capacidade instalada de processamento aqui de Caraguatatuba, ela é maior do que a capacidade instalada aqui do Cabiunas. Mas a capacidade instalada do Comperge, ela é grande. Então, quando eu tiver isso tudo em operação, o Rio de Janeiro vai ser a maior capacidade instalada de processamento de gás natural. Como eu tenho o protocolo CIE, que é o quê? Basicamente, essas rotas, elas estão integradas, né? Funcionando por pressão. E quando eu tiro o meu gás, eu vou escoar esse gás para onde eu estou tirando esse gás. Então, eu tenho que estimular que esse gás venha para o Rio de Janeiro e a gente consiga processar aqui no Rio de Janeiro, porque desse modo a gente vai estar ganhando duas vezes. A gente vai estar ganhando tanto na receita não tributária quanto no ICMS. Caso o nosso gás ele siga para São Paulo, hoje a gente tem essa questão de arrecadar tributariamente, porque no gás é diferente do petróleo-óleo. O petróleo-óleo eu tenho a imunidade e só cobro do destino, mas o gás não. Tributaramente, eu tenho a parcela para o Rio de Janeiro. Como muito hoje desse gás vai em transferência da mesma empresa, pode ser que com essa ADI sobre transferência que a gente perca a arrecadação. Então, a gente está de olho nessa questão, justamente porque a gente quer sempre fazer o duplo ganho, ganhar com a receita não tributária, estimulando a produção e também com a cadeia de ICMS. Pode passar. Então, como que a gente poderia aumentar a arrecadação com a produção de gás natural? A gente está pensando aqui no além das termas elétricas. Termas elétricas, a gente está discutindo bastante aqui no estado, mas a gente enxerga que, além da termoelétrica, é necessário atrair um polo de indústrias, principalmente porque o que pode acabar acontecendo com a minha termoelétrica? Quando eu gerar energia elétrica, essa energia elétrica pode ir para o outro estado tributando só no destino. Isso daí pode ser um problema para o estado do Rio de Janeiro. Então, eu coloquei aqui, uma questão. Como que a gente pode estimular a utilização desse gás natural além dos usos comuns? O que é o uso comum que a gente já sabe? Energia elétrica, GNV, que é uso veicular, usos domésticos como aquecedor de gás, enfim, os usos do petróleo, que é essa questão da rejeição, isso que a gente quer desestimular e usos no comércio para gerar, enfim, com a geração de energia elétrica, esses usos a gente já tem eles na cabeça, né? E assim, outras propostas para o uso de gás natural estimular como matéria-prima, então, na indústria petroquímica, como redutor siderúrgico e em produção de polímeros, né? E um outro desafio, né? Para aumentar esse consumo, né? Seria a mudança de cultura, né? Então, as indústrias utilizarem mais o gás natural como fonte de energia e menos a energia elétrica. Próximo. então, assim, a gente está atento, né? A utilização do gás e o incentivo em geral, né? Porque não me adianta nada eu incentivar aqui a produção e o processamento de gás natural e, por exemplo, eu tenho uma indústria que poderia usar esse produto que está conseguindo de alguma forma um substituto incentivado que está me desestimulando esse uso desse gás natural. Então, a gente olhar para todos os setores, não só do setor do petróleo, mas para todos os setores para que eu tenha o resultado almejado, né? Para um setor acabar não desestimulando o outro, né? E aqui, assim, a gente colocou no slide alguns dos utilizações, GNV, fertilizantes, propanos, substituição da náfrica. Então, assim, são muitas as utilizações que eu posso ter para o gás natural. Pode passar. e quais que são os entraves, né? Para a gente conseguir aumentar esses utilizações, estimular a vinda de gás natural para o nosso Rio de Janeiro processar e eu ter um mercado consumidor. Preço é o entrave, né? Então, assim, importação de GNL, em vez de eu processar o meu gás e pegar esse produto aqui com o gás vindo do próprio Rio de Janeiro, se eu tiver uma importação muito incentivada, eu acabo desestimulando a produção nacional. O outro entrado que a gente vê, investimento na construção de gás adulto é alto, né? Esse investimento no transporte é alto via gás adulto. Também existe a possibilidade de a gente fazer transporte terrestre, né? Teria que fazer o gás, comprimir para fazer um transporte terrestre também é possível, mas esse custo de transporte ele é elevado. E tem os entraves do próprio gás nacional, né? O nosso gás, ele tem muito contaminante, muito CO2, então isso acaba, enfim, gerando ácido, destruindo equipamento, acaba sendo difícil de eu conseguir explorar esse gás, então existe muito, ainda existe muito espaço, né? para crescer, Para melhorar a indústria nesse sentido, para a gente conseguir uma boa produção, né? Uma produção cada vez com custo menor, né? Próximo. Aí aqui, o que eu coloco como uma questão que pode ajudar a gente a solucionar esses entraves, né? Justamente, essa questão de eu ter um por cento de abatimento de pesquisa e desenvolvimento, né? Eu posso utilizar esse, enfim, autorizar que seja utilizado esse montante para desenvolver os meios de transporte, então, não só para pesquisar, mas para também, de repente, construção dos gasodutos, né? A gente pode estar incentivando pesquisa para otimizar a produção, melhorar a produção, e principalmente seria importante, né? A gente olhar, tentar de alguma forma fazer com que o investimento fosse com as instituições fluminenses, né? E aí, como exemplo para chamar a atenção, a gente coloca aqui a UERJ e a UENC, que são as nossas universidades estaduais que a gente tem tanto carinho. Próximo. E, por último, deixar aqui ações públicas e privadas, né? Então, a gente coloca aqui ações do poder legislativo que é tão importante, principalmente aqui a nossa LERJ sempre discutindo as questões do petróleo, como foi na questão do descomissionamento, sempre travando as discussões, a questão da melhoria do ambiente de negócios, e uma questão importante que a gente coloca também é a cooperação entre os órgãos públicos, né? Um exemplo é esse nosso termo de acordo com a INP, então, quanto mais os órgãos públicos se cooperarem, melhor. Deputados, tomando um pouco de continuidade, só para concluir essa parte da apresentação, pela AF15, né? A CFAES, a gente tem tentado trazer bastante um desenho, então, de forma, assim, resumida do que foi dito, nós visualizamos que talvez fosse, assim, uma coisa para a gente pensar, de forma propositiva, uma certa alteração na forma de tributação do gás hoje, sim. Então, talvez, né? Talvez, estamos aqui pensando alto, já vendo o cenário, né? Que está acontecendo no Brasil, a DC 49, e a gente querendo incentivar, como a Bia falou, a extração do gás, não, vamos dizer assim, das plataformas, enviar para as UPGNs, né? Então, talvez um bom desenho seria diferir, né? Essa, essa, a cobrança do ICMS na extração, com o direito, né? As empresas a manterem o crédito, né? Nas explorações, mas que o recolhimento se deixe numa única fase nas UPGNs. A gente está sendo um pouco audaz, tá? A gente visualiza, assim, que o ambiente hoje de negócio, com várias formas de tributação, tributação no transporte, tributação no dono do gás, enfim, a gente acha que talvez alguma coisa do tipo, como foi pensado para o Repetro, né? Uma tributação definitiva, né? na UPGN, isso talvez, isso teria que fazer uma conta para ver quanto é que agregaria, né? Como um todo para o Estado, mas o que a gente visualiza hoje é que existe, sim, uma série de dificuldades na legislação, as empresas colocam essas dificuldades no seu preço e acaba que o consumidor final tem um gás, né? Num valor que poderia ser menor. E aí, a gente também tem que monitorar isso, porque o Estado tem que fazer a parte dele, né? Tem feito, mas nós também temos que monitorar como é que esse preço está chegando no consumidor final. Essa questão do GNL, a gente vê ela como de forma crucial, né? Então, poxa, as empresas estão botando no bolso, no bolso, assim, fazendo as contas, né? E achando melhor em determinados momentos, né? De aumento, né? Vamos dizer assim, de demônio da termoelétrica, fazer para o GNL, quando, na verdade, nós poderíamos ter uma situação já sustentável, já, vamos dizer assim, odierna, de as empresas estarem arrancando mais o gás e jogando para dentro do Estado Fluminense. E aí, assim, deixar muito claro que a gente está incentivando, sim, o uso de todas as formas do gás no território fluminense. E aí, quando a gente fala o uso de todas as formas, é como a Bia falou, é explorações, matérias-primas, e também que as indústrias, aí, de alguma forma, seja pensado. A indústria que está utilizando a energia elétrica, a gente ter uma elétrica aqui dentro, recebe algum incentivo. Ela não quer usar energia elétrica? Que a gente incentive com gás. essa história da construção dos gasodutos com 1% em pesquisa de desenvolvimento e inovação é essencial, porque nós não temos que ficar pensando também somente nos gasodutos até as UPGNs. Nós podemos pensar das UPGNs até para dentro do Estado, ainda dentro de alguns municípios de interesse. Então, o grande objetivo é construir polos industriais, sim. E aí, talvez, nossa fala não tenha sido muito clara, mas de certa forma a gente acha que agora, vamos dizer assim, que alguns benefícios fiscais possam ser revistos, que eles sejam revistos no seguinte sentido, pensando na economia fluminense como um todo. Então, se você tem uma empresa de siderurgia que tem um benefício, vamos dizer assim, para o seu insumo, que esse insumo venha de uma indústria fluminense também, principalmente do gás. Então, nós estamos dizendo aqui que nós estamos tentando pensar agora de uma outra forma e também pensar que nós estamos vivendo uma nova era da humanidade. Todo mundo está falando agora da diminuição do carbono, de a gente ter uma política mais sobre o verde, vamos dizer assim. Embora o gás seja uma, vamos dizer assim, uma energia de transição, nós não imaginamos que a janela de transição será curta, não. Mas também nós temos que trazer um ambiente de negócios propícios. a gente sabe que a questão é complexa, nós não estamos sendo simplistas, mas eu gostaria de dizer assim para todos os deputados e tal, que assim, Ministério Público, ANP, que a gente não também fique assim fechado, vamos dizer assim, nas situações somente dadas pelo mercado, porque aparentemente o mercado está dando as cartas e a gente está, vamos dizer assim, agindo subsidiariamente. Eu acho que a gente tem que agir mais ativamente de tal forma que a gente realmente cria um ambiente onde de fato haja assim um compromisso das empresas em aumentar esse gás para o nosso território. De certa forma, a gente visualiza que todo o Estado vai ganhar. E aí, deputados, eu estou fazendo assim também em questão de reforçar a resolução 230 que foi falada há pouco. Na verdade, nós estamos agora podendo enxergar de forma explodida por campo e vamos dizer assim, de mais níveis, tanto pelo ICMS como pela receita não tributária. Então, nós estamos vendo um ambiente propício de monitoramento, de, vamos dizer assim, a mais segurança, vamos dizer assim, quando a gente vier a pensar numa política de benefícios, vamos dizer assim, principalmente com o diferimento como foi sugerido agora. Eu passo agora a... O Fortunato? Sim. Em relação ao que você falou, que não está no script, eu teria aqui duas... Deputado Luiz Paulo, só para dizer que estou... Perdão, me perdoe, só para dizer que estou aqui, ok? Perdão. Muito obrigado, deputado Marcio Pacheco, para o seu relator. Duas observações e uma questão. Eu acho esse esse conceito que você emitiu de diferir o ICMS na extração para fazer o recolhimento na UGPN é um conceito já como conceito aprovado inclusive pelo CONFAS que a gente aplicou no repeto industrialização. Eu acho que esse conceito deveria ser simulado para ver como é que impacta isso na arrecadação e também como isso pode impactar na diminuição do preço do produto para o mercado. E me parece uma ideia bastante interessante. E não sei se seria necessário a minha pergunta caso isso avance com essas simulações que se tenha um convênio com FAS específico ou pode-se aproveitar o mesmo conceito do repeto industrialização. Essa é a questão que eu coloco. A segunda a gente viveu aqui intensamente quando a gente fez a lei de incentivos à construção de termoelétricas para o próximo leilão que vai ser realizado. Onde praticamente você reduziu tanto o ICMS do gás natural com o gás comprimido do GNL para que se não pudesse também fazer termoelétrico com o GNL aqui para não perder competitividade. Então eu verifico que talvez pudesse ter um estudo dentro dessa linha que você está verificando de haver algum ganho para a utilização do gás natural diferenciado do gás comprimido, do gás de que é feito. Por quê? Porque simplesmente aumentar a alíquota do gás comprimido não vai resolver porque vai perder a competitividade com o Brasil inteiro. então teria que ser uma forma que desse competitividade à utilização do gás natural. Então parece-me um caminho também interessante evidentemente fazer todas as simulações possíveis. Então a única dúvida só é se na primeira hipótese que é o recolhimento da UGPN se precisaria estar abrigado por um convênio com o FAS ou não. Porque não existe cola e outra unidade da federação dessa questão. Nós vamos junto com a Procuradoria tem sido muito parceira nossa. Então nós vamos fazer nosso trabalho de casa com esse ponto específico que o senhor trouxe e também realizar a simulação de ver qual quanto de fato quais são as alíquotas que seriam aplicáveis mas é muito importante deixar claro para os deputados que nós temos uma situação peculiar no Rio que se por exemplo a gente colocasse a tributação na exploração o ICMS dos campos com participação eles poderiam estar abatendo também na dedução então na verdade quando a gente difere e traz para o PGN a gente tenta garantir também uma receita líquida a ideia seria que fosse uma alíquota pequena e que não desse direito a crédito e a correção das termoelétricas nós sim temos nos debruçado bastante ele é uma questão muito complexa mas a gente acha que assim se a gente tiver um plano de infraestrutura não pensando somente na termoelétrica mas nas indústrias a solução talvez seja mais simples nada é simples mas vamos dizer assim um desenho com uma saída mais visível vamos dizer assim quando eu falei sobre isso na ótica que a Bia acabou aqui dispor na ótica de diversificação do uso saindo do campo energético aqui senhores deputados a gente toma um outro rumo na apresentação dizendo vamos dizer assim quais são as colaborações que a gente visualiza que os senhores podem nos ajudar mas eu falo senhores não são somente os deputados é Ministério Público TCE Procuradoria a gente tem visto assim hoje nós temos algumas proposições tanto da PGE quanto da AF15 nós estamos alinhados nas proposições mas nós gostaríamos de sensibilizá-los com o que está acontecendo hoje diferentemente do descumprimento do ICMS no descumprimento do ICMS vamos dizer assim a gente faz uma intimação então quando não é atendido tem um valor de multa quando não é atendida a mesma intimação pela segunda vez tem um outro valor de multa quando é não atendido pela terceira vez tem um valor maior ainda de multa e no caso do ICMS configura o embaraço ação fiscal infelizmente com o desenho que existe hoje da 5.139 seja o primeiro não atendimento o segundo o terceiro o quarto o quinto infelizmente a multa é única de 10 mil o FI então a gente gostaria de estar pensando com os senhores se não seria o caso de escalonar as multas não temos assim uma visão de que somente de 10 mil não atendimento a primeira seja suficiente isso é uma coisa a ser pensada então é isso o primeiro é o escalonamento das multas de sanção administrativa e basicamente também como é que se configuraria o embaraço ação fiscal é o terceiro não atendimento é uma intimação vamos fazer um paralelo com o ICMS e assim no caso do ICMS o embaraço ação fiscal também tem uma sanção administrativa punitiva e também vamos dizer assim por exemplo no ICMS a empresa pode ser paralisada e nós não temos então assim eu estou aqui pensando com os senhores o que poderia ser feito para que as empresas assim quando viessem por ventura no pior cenário não atendessem uma intimação e ocasionassem um embaraço ação fiscal qual seria a sanção administrativa punitiva e valorada através de multa vamos dizer assim sanção administrativa e punitiva e aqui deputados eu quero trazer um tema que a gente acha muito sensível muito sensível mesmo que é eu quero assim explicar um pouquinho melhor para ficar melhor a interpretação pelos entendimentos o Estado não pode diretamente constituir nada de obrigação principal com relação aos ROIS e participação especial porém com a celebração do termo de acordo de cooperação com a ANP a gente visualiza uma parte onde vamos por a AFI 15 por algum motivo viesse olha está aqui um valor que a gente acha que é indevido nós pedimos informações das empresas e a gente continua com a mesma união técnica e haver uma previsibilidade de um instrumento a ser enviado para a ANP e também se a ANP vamos dizer assim porventura não concordasse ou sei lá que lhe das inerte passasse o tempo que estivesse próximo da prescrição como é que a PGE poderia cobrar a gente sabe eu não estou aqui falando do trâmite vamos dizer assim na verdade a gente gostaria que fosse algo definido claramente na lei porque hoje é um pessoal que está na AFI 15 e é um pessoal que está na PGE nós gostaríamos de algo vamos dizer assim consolidado em lei para independentemente de quem sente nas cadeiras também tem esse compromisso outra coisa o termo de acordo com a ANP abrange basicamente deduções e participação especial então poderia ser querido a noite então não sou obrigado a cobrar valor de diferença de preço não sou obrigado a cobrar então a gente gostaria de sensibilizar os senhores no sentido de que fosse previsto algo nem que fosse olha o governador através de decreto vai fazer a previsibilidade de que a gente deveria estar levando para a ANP e a PGE pudesse também de forma prevista estar cobrando da ANP cobrando dos agentes envolvidos inclusive durante o Tribunal de Justiça aquilo que seria a receita originária do Estado deputados eu peço também oi eu acho que a discussão da 5139 a gente não pode misturar a gente não pode misturar de jeito nenhum o conceito de receita não tributária com receita tributária a 5139 pela decisão do Supremo ela tem que tratar única e exclusivamente de receita não tributária que é a competência dela então ela é uma legislação para se atualizar em relação a receita não tributária só fazendo essa separação é quanto ao ICMS que é receita tributária eu 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 particularmente entendo isso a gente podia fazer por lei inclusive com proposta final da CPI a ser submetida aos senhores deputados que as o descumprimento dos atendimentos das intimações se dessem por multas escalonadas pode ser até dois níveis três níveis mas escalonada já que isso realmente possa intimar isso represente uma possibilidade das empresas quererem prestar esses esclarecimentos porque senão doeria muito no bolso quanto não cumprir sem embaraço ação fiscal evidentemente que o é mas eu acho que a legislação deveria definir claramente o que que é o embaraço ação fiscal é verdade não cumprimento as intimações passado um tempo da terceira intimação esse embaraço ação fiscal no meu entendimento tinha que se caracterizar como hipótese de crime de sonegação e aí a denúncia competente ao ministério público porque se não for assim a gente fica paralisado porque a cobrança será derivada disso porque se você faz um embaraço ação fiscal e ela se caracteriza e se perpetua é crime de sonegação que aí quem vai investigar é o ministério público eu acho que isso pode estar contido em uma lei específica em relação a questão ICMS pode ser na modificação da 2657 mas nada a ver com a 5139 entendeu agora a segunda questão em relação a ANP a gente tem que ver o fortunado a ANP e aí estou falando não só para você estou falando para a PG18 a ANP como parceira ANP tem que ser parceira e a ANP tem obrigação constitucional e legal de fazer as cobranças e fazê-las em tempo hábil como está prescrito no próprio convênio ou termos de cooperação que assinamos na segunda-feira passada e já publicado no DO ora a ANP ela não está só cobrando aquilo que pertence aos municípios e o estado do Rio de Janeiro ela está cobrando também aquilo que diz respeito a parte do leão a maior parte que é a união ora e se ela não toma essa atitude como disse lá na minha preeleção no dia da assinatura é crime de prevaricação e aí ao se pensar das cobranças judiciais também com prevaricação se denuncia o Ministério Público Federal que também está presente aqui na CPI eu acho que a gente tem que ter regras claras porque prevaricar pode ser ato de qualquer um pode ser da fazenda a DNP não está partindo de pressuposto está definindo responsabilidade e o não cumprimento deriva disso eu acho que isso essa questão que só poderia estar com uma complementação da 5139 eu acho que isso é que tem que ficar claro e finalmente quando eu entrei na Assembleia a primeira CPI que eu participei no ano de 2003 foi a CPI do Propinoduto e o que estava em tela entre tantas e tantas coisas era exatamente a postergação ad eternum dos recursos que não saiam do papel o que o Estado tem que ter no meu entendimento você está aí fazendo uma proposta ele precisa ter duas instâncias de julgamento isso é legalidade ele não pode ter uma instância de julgamento então eu não sei como é que você está vendo como é que vai como é que isso vai se dar porque hoje o recurso já é a junta para depois da segunda instância ser o conselho então não estou entendendo é pelo ICMS deputado o senhor tem razão pelo ICMS infelizmente eu falei infelizmente que existe uma divergência hoje a 5.139 deixou claro na lei dela que somente ia para o conselho e a nossa proposição é essa os autos de não atendimento são autos de obrigação acessória o Estado ele pode impor autos de obrigação acessória a ideia é hoje infelizmente pela lei 5.139 eu conversei com o presidente do conselho de contribuintes recentemente e está sendo dado esse tratamento as empresas vamos supor que a F15 dá um autos de não atendimento se elas empugnam o auto vai para o conselho que tem uma câmara e se tudo der certo vai para o pleno mas está divergente do que acontece com o ICMS o ICMS vai para a junta depois para a câmara e se tudo der vai para o pleno então assim não tem muita segurança vamos dizer assim com a lei 5.139 é isso que eu quis dizer e os conselheiros o presidente aparentemente também aponta nesse sentido se a lei acha que tem que ir para a câmara que fique claro que fique configurado que são duas instâncias a câmara e o pleno que não é muito legal vamos tecnicamente dizer isso mas é só uma proposição olha só essa proposição já que está aqui presente o nosso procurador da PG18 já vai estudá-la específica exclusivamente para as atribuições repercessórias no que de respeito aos recursos não tributários eu vou também encaminhar essa questão para o doutor Rodrigo Lopes da nossa procuradoria examinar obrigado vamos em frente a outra questão que a gente já trouxe aqui mas talvez agora com outro enfoque mas sempre perseguindo essa questão dos depósitos judiciais a gente já tinha explanado que basicamente está retido cerca de 1,5 bilhões que a gente não tem certeza se o Estado usou uma parte dele ou não mas o fato é que foi depositado judicialmente 1,5 e essa mudança para o futuro traria cerca de 500 milhões ao ano a questão é que a gente verifica que deve ser feito um acompanhamento a PG tem feito um acompanhamento jurídico da questão mas a necessidade sim de assim embasamentos mais técnicos como é que é a geologia como é que então assim embora nós tenhamos uma situação e as empresas podem em qualquer momento recorrer ao judiciário nós estamos aqui tentando buscar parcerias para que a verdade material prevaleça então se de fato é de tal forma com dois campos então nós vamos ter que agir assim de todas as formas mas não é isso que nós estamos verificando entendeu então assim até hoje nos parece pelo procedimento pelas formas e assim deputados eu também quero trazer uma situação que ocorreu no Espírito Santo há um campo lá chamado jubato se não me falha a memória que era uma situação muito semelhante ao que o Rio de Janeiro está vivendo e o Espírito Santo conseguiu de alguma forma a mudança de postura das empresas e elas começaram a ter até recolhimentos mensais da participação especial por causa desse depósito por causa dessa mudança então aqui é só uma proposição que eu acho que não pode se perder de mira embora a gente imagine que esteja no judiciário e se questões técnicas por trás dela que podem sim ser vamos dizer assim dirimidas o Fortunato sobre esse tema a primeira reunião nossa depois do recesso vai ver exatamente com as informações que eu solicitei tanto a Procuradoria Geral do Estado que já passou o prazo já deve estar chegando e a Petrobras sobre os contenciosos a primeira reunião que nós vamos fazer é exatamente sobre esse tema porque tudo aquilo que já está mais do que recorrido em segunda instância a solução que tem que haver é a solução do acordo e não ficar empurrando mais isso com uma barriga porque já percorreu as instâncias devidas e tanto a Petrobras quanto a Procuradoria aquilo que está escrito em dívida ativa ou não tem uma avaliação jurídica jurídico-técnica tipo ABC é aquilo que você tem certeza que vai ganhar e o outro lado também tem a mesma coisa ele tem aquilo que tem certeza que vai perder ou que ele tem dúvida que tem certeza que vai ganhar então tem que buscar o acordo porque a gente achar e aí um acordo de boa vontade em cima dos fundamentos técnicos que você fazer porque você achar que o fundamento técnico como tese vai superar os interesses dos escritórios de advocacia tributária e não tributária a gente vai ficar esperando a vida toda porque isso é um filé mignon exatamente para as disputas em tribunais então a gente tem que essa reunião exatamente vai buscar isso eu queria lembrar que esses depósitos judiciais estão rendendo o maior interesse do banco depositário é que eles continuem lá então é um cu e prodas também manter esses depósitos parados lá isso tem que ser atento porque os bancos estão levantando a manipulação desses valores e também eu posso dizer com a experiência de 23 anos de tribunal eu gostaria de ter o estado mais presente raramente eu tive o estado comigo numa defesa violenta de interesses no tribunal eu gostaria de uma presença maior que muitas vezes os grandes devedores do estado são figuras bem conhecidas na área federal e um trabalho comum poderia ajudar então eu gostaria que se fosse visto que interessa muita gente manter o depósito judicial e outro detalhe para a secretaria de fazenda depósito judicial está sujeito a auditoria inclusive do banco central é só vocês pedirem o bordero das varas a vara tem que informar quando foi feito como foi feito qual é o despenho os juros é movimentação financeira e o banco tem essa obrigação também é uma mera contribuição e nós estamos aqui para ajudar vocês obrigado doutor Luiz Cláudio Fortunato por favor devolvendo aqui deputados se der por encerrado esse assunto a gente está realmente rogando uma ajuda porque como a gente falou nós estamos tentando fazer interface com vários vários atores a Receita Federal foi oficiada pela CFAES através de dois itens uma escrituração contábil fiscal não é uma escrituração que nós tenhamos acesso nós somos obrigados a pedir para eles de 2014 a 2018 de uma concessionária e assim falar para os senhores que na verdade muito 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 eu queria chamar muita atenção com relação a alguns tipos de vamos dizer assim deduções que tem interface direto com a legislação de imposto de renda é a depreciação e o custo de aprentamento são valores muito grandes para os estados e municípios e basicamente a gente está perguntando para eles qual é a interpretação que eles têm com relação a alguns tipos de situações porque a Receita Federal também vamos dizer assim ela caracteriza alguns tipos de metodologias aí estou indo para o segundo item são dois ofícios um é ECF e o outro é um questionamento sobre as metodologias dos gastos de aprentamento e aí senhores deputados se eu puder estender um pouco a Ministério Público o TCE ou pedido de ajuda assessoria jurídica assessoria técnica a questão dos aprentamentos é muito difícil quando eu falo é muito difícil é muito difícil ela vamos dizer assim existe uma série de situações que garantam para as empresas adotarem alguns tipos de metodologias e dentro das suas metodologias outras questões com o cálculo em si bom eu vou dar alguns exemplos que eu espero não ser muito prolixo mas de repente fica um pouco mais claro nós temos situações e aí eu vou também abarcar durante o avanço das apresentações por exemplo uma empresa chega e fala para a gente olha eu não posso usar o PIC porque o PIC basicamente é uma metodologia que você compara com uma outra curso de aprentamento que você compara com uma outra plataforma semelhante ou seja nós temos uma empresa que fala olha eu não posso nunca vai ser aplicado e aí outra concessionária só usa o PIC então a gente poxa peraí mas são ambas empresas concessionárias porque que uma adota e uma adota e quando a gente entra por exemplo nos custos de aprentamento há uma série de gatilhos inferências bom e quando a gente chega e descredencia uma metodologia basicamente as empresas podem usar a segunda terceira metodologia então assim é tudo não só a tese vamos dizer assim jurídica é complexa de você caracterizar olha não pode essa quando se você caracteriza a tese jurídica você não consegue vamos dizer assim valorar exatamente qual seria da outra metodologia então desculpa estar sendo assim prolixo de repente mas estou mostrando uma dificuldade que nós temos enfrentado e aí na verdade na hora de eu pedir colaboração com outros setores eu vou deixar um pouco mais claro aonde essa questão do aprentamento entra principalmente quando se caracteriza situações que podem estar havendo triangulações e aí nós vamos ver que fica muito mais difícil porque supondo que o auditor consiga essa metodologia o cálculo que ele fez é esse está aqui as informações ainda assim vai precisar de documentos que embasam essas metodologias e muitas vezes os documentos como nós vamos ver não são disponibilizados para a secretaria então aqui eu estou pedindo licença e deixando claro mas só para expor uma situação que de fato ocorreu com a gente nós estamos pedindo uma colaboração para que toda vez que haja situações na Lava Jato pelo Ministério Público Federal que o Ministério Público Estadual nos traga nos traga nos traga para a PGE para a CFAES quais são os contratos quais são as situações muitas vezes elas não podem nem caracterizar crime vamos dizer mas pelo fato de trazerem contratos a auditorias a gente identifica situações que houve vamos dizer assim diminuição do ICMS eu vou dar um exemplo aqui muito claro o alto de infração que resultou nas sondas que foi PAB em 2018 ele nasceu na verdade em 2012 através de uma tese que a gente chamou de consumo interno bunker essa tese só veio à tona por causa de fiscalização em cima de contratos e nesses contratos nós vimos que uma empresa disponibilizava combustível a outra e ela não pagava ICMS ela falava que não tinha circulação que na verdade aquilo foi um alto consumo recentemente nós vimos que um alto dessa tese do consumo interno bunker foi pago agora em 2018 2021 agora em maio e bom enfim tempos depois durante a Lava Jato nós descobrimos que o mesmo contrato foi objeto da Lava Jato ou seja nós conseguimos até vamos dizer nesse caso com antecedência mas quanto mais informações só para deixar mais claro ainda nós temos tendo uma fiscalização agora dentro da AF15 para ir atrás do exato valor que seria devido ao estado do Rio de Janeiro as empresas concordaram vamos dizer assim com um valor que rondou cerca de 5,5 milhões mas a gente está indo atrás de toda a métrica para ter certeza se está lá os ativos mesmo por que eles não consideraram afetamento por que nas depreciações eles tiraram determinados tipos de bens mas para nós também ficou um pouco esquisito porque nós estamos obrigando a empresa a entregar os contratos obrigando a empresa não que a gente não tivesse esse acesso mas já sabendo que foi vamos dizer assim algo de investigação e que já teve pessoas que já da própria boca deles falaram olha esse contrato aqui foi utilizado para reduzir o valor tal 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 poxa isso ficaria muito melhor e também para deixar bem claro para os senhores deputados que existe toda uma nova frente de fiscalização na AF04 em cima dos prestadores de serviço então assim existe todo uma vamos dizer assim um cenário que realmente nos dá vamos dizer assim nos dá um desconforto então quanto mais informações dos agentes tribunais de contas ministério público nós acessarmos o que eu gostaria de pedir para os deputados é e assim o carinho de que olhar assim a CFAES no sentido de que a gente vamos dizer assim cada um com a sua função eu já recebi por exemplo situações onde olha nós vamos disponibilizar tudo nós não queremos ter disponibilidade de tudo nós gostaríamos que alguém mastigasse as informações e nos entregasse olha depois de tudo que foi dito isso aqui nesse contrato aconteceu isso aqui sabe teve superfaturamento então assim para que a gente também não ferisse vamos dizer assim as informações também que são para ser protegidas por cada um dos setores aqui deputados eu estou estendendo basicamente também que o TCE pelo Estado pudesse também junto ao TCU toda vez que tivesse desconformidade nas auditorias das empresas de petróleo que essas auditorias viessem ao nosso conhecimento aqui também vou dizer de novo um outro exemplo que aconteceu no ICMS eu e o Léo estamos aqui presentes nós estávamos numa fiscalização e para nossa surpresa uma empresa que era industrial não estava comprando diretamente do fornecedor ou seja o custo lógico é que seria menor o industrial comprar diretamente do fornecedor porém havia um intermediário esse intermediário era da própria industrializadora e no final nós fomos ver que eles estavam utilizando uma espécie de uma ilisão que acabava ocasionando um aproveitamento maior de crédito do ICMS nós não vimos brecha na legislação para cobrar este ICMS porém quando nós fomos investigar isso no tribunal de contas ver os relatórios nós descobrimos que o TCU havia apontado olha poxa essa empresa aqui não poderia estar comprando já que ela está usando o mesmo cadastro da própria industrializadora a mesma empresa poxa isso está fazendo a lei 866 então eu estou dizendo assim para as pessoas pode parecer que são assuntos desconexos mas no final quando vem para nós fiscais nós conseguimos visualizar se haverá ou não impacto do ICMS e mesmo que não seja ao contrário a lei o que nós podemos estar fazendo para vamos dizer assim mudar essa conduta deputado Oi alguma deputados eu estou estendendo essa informação aqui para a gente visualizar que existem situações que mesmo com os avanços feitos até agora da CPI com os avanços da ação CEPAES-PGE com a criação da PG18 vamos dizer assim com o acordo do convênio com a ANP ainda existem situações que nos deixam vamos dizer assim sem subsídio suficiente para dar um parecer definitivo então vou dar aqui um exemplo existem plataformas por exemplo que são afretadas e são construídas em empresas espelhos eu estou chamando empresas espelhos filiais localizadas no exterior e aí nós vemos situações onde as plataformas não são desses espelhos no exterior na verdade a empresa vamos dizer assim a holandesa no exterior pega e na verdade ela contratou o afretamento no exterior então o que acontece o dono da plataforma vamos dizer assim está recebendo 200 milhões vamos dizer assim vamos pensar de uma forma mais simples aqui dentro do Brasil essa empresa aqui nossa está batendo da dedução 300 milhões só que a empresa lá no exterior está pagando a mesma a filial dela está pagando 200 milhões para a dona do afretamento ou seja ela está jogando um lucro no exterior e via a nossa legislação está vindo essa receita do exterior para cá limpa do imposto de renda então assim muitas situações aqui abarcam sim situações da receita federal porém nós não estamos tendo acesso a toda a documentação porém a gente pede por exemplo na metodologia do contrato de afretamento me dá aqui quem é o dono do contrato eu não posso te dar o contrato de afretamento puro porque na verdade foi separado entre duas empresas lá fora tipo peraí você é o subcontratante então são situações que as empresas alegam para a gente que só mediante decisão judicial para elas apresentarem essas informações é o que eles falam para a gente nós não vimos ainda a segurança mas se não ficou claro o prejuízo nos afretamentos eu vou dar um outro exemplo recentemente foi até algo aqui do objeto da CPI houve um alto de infração lavrado pela ANP que descaracterizou vamos dizer assim o preço utilizado nas vendas e de novo houve triangulação então havia uma vamos dizer de novo estou dando um exemplo de uma holandesa onde uma empresa nacional falava que vendia para essa holandesa mas na verdade essa holandesa nunca recebeu essa mercadoria e entregou para outra na verdade houve uma triangulação houve uma nota fiscal dessa holandesa para uma outra destinatária final no exterior e a gente não soube qual foi o valor final de venda então sabendo qual foi o valor final de venda na verdade para aqueles autos do passado poxa a receita devida para a União para os estados e para os municípios então assim a gente está querendo dizer que é claro isso com base na informação com base na informação eu vou ter um parecer definitivo sem essa informação ainda continua a dúvida ocorreu ou não ocorreu prejuízo a gente imagina pelos valores que foram lançados nas notas fiscais que nós tivemos acesso que aparentemente está desconecto do que é praticado no mercado internacional desculpa deputados eu apelar a F15 aqui não trazer a solução mas eu quis trazer o problema e assim como é que a gente poderia estar solucionando porque realmente até agora nós não tivemos acesso a esse tipo de informação como elas podem ser obtidas como nós podemos ter parecências definitivas sempre lembrando que isso não está em tese ocorrendo prejuízo somente do estado do Rio de Janeiro não é só pelas receitas não tributárias várias situações aqui abarcam imposto de renda e sim pode estar ocasionando inclusive lesões maiores deputados eu peço de novo carinho e licença e perdão se por algum momento a gente está trazendo um assunto que está fugindo da nossa alçada mas nós gostaríamos de estar sempre alertando e conversando sobre esse acompanhamento da efetividade da lei do Repetro SPED e Repetro Industrialização nos parece por exemplo nós acabamos de falar agora sobre situações de depósitos judiciais por que que algumas empresas conseguiram aderir ao Repetro e não abrir mão de situações que ainda continuam lesionando a gente a gente tinha uma visão que era só do ICMS no passado tudo bem mas poxa agora nós estamos abrindo o leque então que nas nossas legislações a gente visualize inclusive as celebrações futuras do Repetro as novas vamos dizer assim eu acho interessante pensar em termos de colaborações agora futura com as empresas por que? o Estado em tese não pode impedir a empresa de deduzir vamos dizer assim algo que ela pagou no Repetro mas para ela aderir o Repetro talvez a gente pudesse pedir delas um termo de colaboração olha se você for fazer um pagamento no Repetro Industrialização Repetro SPED com base no benefício dado pela legislação fluminense que você também abra mão de deduzir da participação especial porque a receita está sendo zero para a gente e aí também deputados uma coisa que nos chama muito a atenção é que muitas vezes nós fazemos desenhos e a gente chama as empresas as empresas garantem olha não eu vou deixar tantos bilhões para o Estado mas quando a gente verifica a execução das legislações a gente vê que eles utilizam-se de metodologias que para mim são duvidosas vamos dizer assim vamos dizer assim não é o que está escrito na legislação então muitas vezes a gente pensa em algo chama as empresas concede alguns tipos de benefícios e nós não prestigiamos os ingressos definitivos de receita nos cofres fluminenses então nos chamou por exemplo a atenção num recente caso onde nós fomos sentar com as empresas e nós pedimos para ela como é que mais se dá isso aqui não não a receita não vai ficar no Rio não vai ficar em tal estado de poxa mas espera aí então quando nós vamos ver sempre assim eles querem utilizar esse benefício conjuntamente com outro tipo de interpretação e na verdade está incentivando uma indústria que não é fluminense e não trazendo riqueza nenhuma definitiva para os cofres fluminenses então eu emendo esse assunto com essa baixa criação e manutenção de indústrias fluminenses nós temos visto muito muito forte as empresas indo para Santa Catarina São Paulo Minas montando lá trazendo para cá mas na hora de deixar o recurso financeiro para cá de alguma forma é feita alguma modalidade jurídica entre eles e a receita não vem para o Rio de Janeiro então a gente está pensando assim como trazer isso e mais deputados a Secretaria de Fazenda ela ficou vamos dizer assim estudando o caso para trazer a legislação interna do repeto industrialização e principalmente depois que a resolução 230 viesse que era para a gente mafiar exatamente foi no campo foi no bloco exploratório poxa tem várias empresas envolvidas aqui olha não foi utilizado definitivamente aqui não foi usado definitivamente sim no Rio de Janeiro então infelizmente o que nós temos visto é que as empresas aparentemente não tem prestigiado vamos dizer assim de certa forma com arrecadação o nosso estado deputados eu passo esse momento agora para um assunto se os senhores permitirem que é mais uma proposição da CFAES o auditor Leonardo vai explorar ela de forma bem rápida e pontual para a gente tentar enxergar também uma forma de estímulo também pensando que não é basicamente solucionar um problema do passado mas criar soluções para o futuro principalmente criando um ambiente de negócio mais saudável entre as empresas Léo você pode? Obrigado antes de passar para o último tema agora no recesso eu vou querer uma reunião com o Alex você e a Bia algumas coisas você está levantando aqui do reteto de fiscalização que você já levantou lá do ICMS também eu acho que a gente tem condição de algumas coisas tentar contornar via alteração de legislação porque uma empresa não é obrigada a aderir ao reteto se ela faz a aderção ela tem que cumprir as normas na casa eu acho que a gente tem que estar conversando sobre esse tempo porque eu acho que é possível se caminhar alguma coisa nesse sentido por favor continue bom dia 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 a terceira proposta terceira e última proposta seria uma forma de reduzir buscar reduzir um antigo inscrito em dívida ativa hoje de titularidade do Estado seria a transação resolutiva de litígio relativo ao cobrança de crédito da fazenda pública principalmente de garantia tributária essa proposta nós vamos apresentar em gerais ela foi baseada em duas leis uma estadual que é a número 368 de 1980 e uma lei federal recente do ano passado que é a 13.988 pode passar por favor por favor eu acho que ele caiu não está funcionando está funcionando para mim está congelada na mesma saia é mas o Fortunato pode ter caído bom Fortunato você está nos ouvindo? ou sim por algum motivo a apresentação travou tentar sair de novo aqui e colocar de novo só um minutinho a publicidade distrava o que é para mim e Foi. Está com o áudio fechado, Léo. Perdão, desculpe. Como eu falei, ela foi baseada em duas leis, a 368 e 1980, que autoriza a transação tributária, mas uma transação que se dá na forma apenas de dação em pagamento. O contribuinte devedor oferece bens que ele produz ou revende para o Estado para quitar a dívida, para extinguir o crédito tributário devido. Pode passar, Fortunato? Pode passar. Vamos já direto para a explicação, para o slide da explicação. Pode ir, porque eu também trago de novo. Caramba, vamos lá. O que seria a lei? Nós temos a Lei nº 368 e 1980, que autoriza a transação na forma de dação em pagamento. Nós temos a Lei Federal, que foi publicada no ano passado, que autoriza a transação na forma apenas de pagamento, com prazo de 84 meses. O que nós pensamos? Seria uma mescla das duas, focando principalmente nos grandes devedores. O que seriam os grandes devedores? Aqueles com créditos tributários inscritos em dívida ativa, que totalizassem pelo menos 100 milhões de reais. E não só inscritos em dívida, mas também com cobrança administrativa. Baseando-se apenas na lista de devedores que constam o site da TGE, isso abarcaria 158 devedores inscritos em dívida ativa. Mas se nós considerarmos também aqueles com litígios administrativos, o número de contribuintes atingidos seria maior. Sim, nós observaríamos, seria um acordo que a transação tributária, um acordo que envolve concessões mútuas, tanto por parte do Estado como por parte do contribuinte, e que observaria-se a situação econômica do sujeito passivo, equidade, que não fosse celebrados acordos com características diferentes, e as características de cada região do Estado do Rio de Janeiro. A proposta partiria sempre do devedor, que exporia a forma como faria o pagamento, e o prazo desejado. Seria uma proposta que deveria... A minha ideia é dizer a ela, eu não quero a mesma facilidade de um favor de nada. Eu quero tentar discutir em inquérito, aquilo que me parece que eu tenho a mão. Porque eu já fiz isso em inquérito penal, o desembargador... Márcio, teu som está aberto. Márcio, teu som está aberto. Um minutinho, Leonardo. Deixa o Márcio para a gente fechar o som dele. Márcio, fecha teu som, Márcio, por favor. Obrigado, doutor deputado. Cada parcela prevista teria valor suficiente para, ao final do prazo proposto e aprovado, extinguir o crédito tributário. Consegue botar a foto? Isso daria por meio de uma celebração de um termo de ajustamento de conduta, e essa é uma parte muito importante, após uma negociação que envolvesse Secretaria de Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado e o Ministério Público, quando necessário, que preveria a adequação da conduta do contribuinte. Isso é muito importante para garantir que ele não incorra novamente naqueles ilícitos tributários que levaram a formação da dívida. Como se daria isso? Na forma de, obrigatoriamente, um pagamento em pecúnia de pelo menos 20% do valor total transacionado e o restante em mercadoria. Esse pagamento em pecúnia poderia ser parcelado em até 84 meses e a dação de pagamento num prazo maior de até 360 meses. E poderia também, naqueles casos em que o contribuinte não produzisse ou não revivesse nenhuma mercadoria de interesse do Estado, se dar apenas na forma de parcelamento. E como seria isso? Seria feito um pagamento em dinheiro parcelado e o contribuinte poderia oferecer mercadorias para o Estado que fossem de interesse do Estado. Por exemplo, combustível. Combustível que o Estado poderia utilizar para as suas viaturas, para as ambulâncias, ou mesmo até para fornecer aos municípios ou destinar à União para bater o montante da nossa dívida com a dívida do Estado. Poderia ser na forma de petróleo, no caso de uma petroleira, que o Estado faria um leilão para vender esse petróleo, assim como o PPSA faz, e aí obter o valor do resultante. Aqui nós estamos dando um exemplo prático, porque é claro, foi um exemplo simples, para simplificar a ideia, não envolve atualização monetária, é claro, mas simplesmente envolve apenas um dos devedores. Por exemplo, um devedor que tivesse uma dívida total no valor de um bilhão de reais, ele pagaria pelo menos 20%, 200 milhões em pecúnia, num prazo de até 84 meses, o que daria algo em torno de 2.390.000 por mês, e forneceria também combustível, 800 milhões em combustível, num prazo de 360 meses, que daria em torno de 2.222.000, mais o imposto que ele deveria voltar a recolher mensalmente, caso fosse um devedor quanto mais, que não estivesse pagando. Então, para o impacto, para o Estado, isso geraria um impacto de cerca de 54 milhões, 54 milhões e meio por mês, ou 655 milhões ao ano. Isso, como eu falei, o combustível recebido poderia ser utilizado para abastecer viaturas de polícia, ambulâncias, carros oficiais, viaturas oficiais, caso a quantidade total de combustível excedisse, e a quantidade gastada mensalmente pelo Estado, o excedente poderia ser destinado à União, para abater a dívida do Estado ou no município, o repasse mensal do semestre do Estado para os municípios poderia ser feito, tanto em dinheiro como em combustível ou entre mercadoria, e o importante, 20% do valor pago seriam destinados ao Fundo Soberano, aprovado pela... recentemente aprovado pela... Renato, você fala, enquanto eu... Renato, por favor. E é claro, assim, nós prevendo também a possibilidade do contribuinte simplesmente aderir ao acordo, simplesmente para se livrar de uma situação... de obter uma certidão de regulidade fiscal, ou se livrar de alguma medida do justicial, aqueles contribuintes que, por acaso, não honrassem seus acordos, seriam encaminhados ao CIRA, que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado, para a adoção de medidas para recuperar esses valores que eles reconheceram, reconheceram serão devedores, e aí envolveria a sua conjunta dos órgãos de Estado, CEPAS, PGE, mais uma vez, Ministério Público e Polícia Civil. Benefícios. E benefícios. Melhoria da competitividade dos agentes com a adoção da conduta tributária com a celebração do termo de ajustamento de conduta, que é claro, a sonegação tributária, ela traz um prejuízo para o ambiente competitivo. Melhora no ambiente do negócio do Estado, segurança jurídica, porque seria com base em acordos celebrados entre o Estado e contribuentes, e as empresas com passivo muito alto que conseguiam essa negociação poderiam eventualmente até ser negociadas no mercado. E aí os seus controladores, que anteriormente não tinham uma conduta adequada, seriam substituídos por novos. E aí eu encerro aqui a apresentação. As informações adicionais são somente para os senhores, depois que quiserem mais informações, mas eu deixo é claro que é só uma proposta inicial que nós temos que trazer nos dias gerais. É, Fortunato, se quiser cumprimentar. Doutor Leonardo, eu estou tendo uma interferência. Tem que... Em relação ao último... Esse último... Eu não estou ouvindo bem, deputado, parece que tem alguém com o microfone aberto. Não lhe ouvi. Deputado Leonardo, deputado Dionísio Luiz, fecha o seu som. Fecha o seu som, meu companheiro. Sim. Obrigado. Leonardo, está me ouvindo? Sim, sim, perfeitamente, deputado. Olha só. Traz o mouse para cá, deputado. Traz... Bote o treino aí. Dionísio, o som está aberto, Dionísio. Não fechou. Mas não? Pode. Clica no mute aí. Clica no mute. Agora sim. Agora sim. Doutor Leonardo, o tema que o senhor traz não é um trema novo. A gente tentou enfrentá-lo há alguns anos atrás, não muitos, três ou quatro, e acabou a legislação sobre esse tema sendo impugnada na justiça. A gente usou uma nova legislação que foi proposta. Além do mais, essa questão não teve consenso no Ministério Público Estadual. porque todos esses acordos, no fundo, tinham que ser celebrados no Tribunal de Justiça, nas varas específicas que estivessem tramitando essas questões judicializadas. Então, eu queria solicitar a doutora Karine, que está aqui presente, representando o nosso Ministério Público Estadual, que está recebendo, evidentemente, todos estão recebendo a palestra do dia de hoje, que, nesse tópico de transação resolutiva, ela pudesse também fazer uma análise do seu ponto de vista do Ministério Público Estadual e o próprio doutor Leivos, no seu conhecimento também jurídico, fizesse uma análise sobre o ponto de vista do Ministério Público Federal. Porque a tese ela é realmente boa, interessante. Eu só dei um exemplo exatamente de empresas que utilizam a comercialização de combustível. E todos nós sabemos que essa é uma área muito sensível. E tem aí um grande grupo empresarial que há décadas se ocupleta disso. a questão dos ativos que poderiam vir em dação é que precisam ser também ser muito bem regulamentados para que, no tempo, não viesse ativos podres, como a gente costuma dizer. Claro, se este devedor fosse a Petrobras, claro que poderia ser combustível, como também poderia ser concreto determinoso em cima da quente e um ligante de asfalto de interesse do Departamento de Estado e do Andai. mas, como tem uma multiplicidade de empresas, teria que ter um critério muito claro, definido em legislação de que ativos o Estado poderia ter interesse para uso imediato e não para estocagem. O senhor falou em barril de petróleo, evidentemente, que essa é uma commodity, commodity tem mercado, mas, eu acho que precisa de um aprofundamento, eu tenho certeza que o senhor já conversou sobre esse tema com a Procuradoria Geral do Estado, mas, vamos dar, aproveitar esse tempo de interrega de 30 dias, dar uma aprofundada para ver se isso pode também ser ou não uma proposta da própria CPI. Eu agradeço para o Leonardo. Obrigado. Dr. Luiz Paulo, permite? Não, Dr. Luiz Paulo. Eu acho que não há problema nenhum, eu acho que essas coisas todas podem ser feitas com muita simplicidade, elas dependem apenas da vontade política de fazer, eu vou explicar por quê, eu não preciso ir à justiça, eu vou à justiça apenas para homologar um acordo, se as partes firmarem um termo e levarem ao juiz e pedirem a homologação, é muito simples, não pode haver uma Câmara de Acordos, uma Câmara de Compensação na Procuradoria do Estado, junto com o Ministério Público Estadual, elabora seu acordo, leva-se ao juiz e pede a homologação e abaixa, sem problemas, eu não preciso ir a uma vara de cada vez, eu posso fazer isso com facilidade. Eu vou dar um exemplo contrário, os senhores repararam que agora não se fala em grandes fraudes do INPS, não é? Elas eram feitas todas até 1991 com base numa lei que criou os chamados Embargo de Alçada, 6.825 barro 80. Nós descobrimos que não adiantava brigar processo a processo. Nós propusemos uma lei que revogasse aquela e que dissesse apenas o seguinte, que nenhum acordo seria homologado sem a anuência dos Ministérios Públicos Federal e Estadual. A lei passou no Congresso tranquilamente e ela tinha um artigo fulminante. Todos os acordos anteriores ficavam anulados por dispositivo legal. Todos. Ninguém questionou. Então, nós matamos ali a multiplicidade de acordos. É a lei 8.197 barro 91 que misteriosamente depois foi revogada. Ninguém sabe por que assumiram esses artigos. Então, eu traria para a comissão a experiência da lei 8.197 9.91 federal mostrando que a transparência acaba com tudo. Basta que haja transparência, vontade política e uma Câmara de Acordos na Procuradoria-Geral do Estado junto com o Ministério Público Estadual. Basta haver transparência que as coisas caminham. Agora, naturalmente, as coisas não caminham se nós conduzimos a guerra de acordo com o adversário pensa, porque ele estará sempre prevendo a nossa atuação. Mas, se nós tirarmos a guerra de um caminho previsto e colocar caminhos imprevistos nas cobranças, nos acordos caracterizados pela transparência, nós vencemos isso com facilidade. Não há necessidade de muita lei. o que é a necessidade de cumprir as existentes. Autoridade pública existe para cumprir a lei. Não precisa que faça uma lei para. Essa é a minha posição. Eu lembro a experiência da Lei 8.197-91, misteriosamente revogada, para dizer que a afirmativa da CFAZ é perfeitamente válida. Muito fácil até de fazer, não dependendo de nada, dependendo apenas da criação de uma Câmara interna na CFAZ, uma criação de uma Câmara interna na Procuradoria do Estado, faz seu acordo, chama seu MP, leva seu juiz e pede sua homologação. Simples. Não precisa ir de processo a processo. Obrigado, doutor. Agradeço a sua contribuição. Deputado, posso fazer aqui uma análise ligeira e breve a respeito desse tema? Ah, doutora Carina. Essa questão realmente ela tem que ser avançada nessa questão da consensualidade no direito tributário, a gente vê que o Estado está se posicionando nesse sentido em todas as áreas, no penal, no cível, a transação sempre é uma solução mais efetiva e rápida e eficaz para todos, mas nessa área do direito tributário realmente ela precisa ser avançada. A dificuldade que eu vejo, eu lembro das discussões que a gente teve lá no ano passado, ainda quando o doutor Vinícius era o coordenador, é que a gente não tem mecanismos nem normativos e nem institucionais aqui no Estado do Rio de Janeiro para lidar com essa questão de uma forma segura, especialmente nesse setor se eu estou com um ponto altamente relevante, nesse setor existe assim, pelo que a gente sabe dos casos da barreira fiscal, das coisas que a gente atua dentro do GAESF, um índice de sonegação muito grande, um dos maiores do Estado. Então, se a gente não fizer uma requisitos bem estabelecidos, bem organizados para poder selecionar aquele devedor que tem uma dívida alta, mas ele não é um, não está enquadrado nesse caso de devedor, de sonegador que pratica fraudes fiscais, que pratica, que é um devedor quanto mais, se a gente não fizer isso de uma forma bem cuidada, a gente pode estar legitimando dentro do Estado esse tipo de conduta dentro do mercado e eu acho que isso é muito grave, porque isso aí a gente não consegue criar esse bom ambiente de negócio que é necessário para o Rio de Janeiro crescer economicamente. Então, assim, hoje a gente não tem nem definição do que seria um devedor quanto mais na legislação, a gente não conseguiria nem aplicar isso, então, quem é que estaria apto a fazer uma transação desse tipo? E a outra questão é relacionar também, analisar mais profundamente os termos dessa possibilidade de transação, 360 parcelas, um parcelamento de 30 anos, nas minhas contas aqui ou não? Sim. São 30 anos, eu acho assim, qual é o histórico que vocês, da CFAZ, vocês têm de que um parcelamento longo desse jeito, ele não acaba sendo suspenso em algum momento pela falta de pagamento, ele acaba sendo cancelado porque a empresa não pagou, às vezes até deixou de existir, como é que o Estado vai garantir que em 30 anos você vai conseguir ter esses créditos, entendeu? Eu acho que é um período muito bom, mas isso é um detalhe, é uma coisa que poderia ser discutida dentro dessa possibilidade de normatizar hipóteses de transação. A questão institucional, o Estado do Rio de Janeiro, ele também não tem mecanismos institucionais para organizar isso, por isso que eu acho que a solução foi fazer, vamos fazer judicialmente, porque é o que daria segurança jurídica, ou seja, as questões já estão judicializadas, já existe o poder judiciário ali atuando sobre aquilo, um acordo dentro, no âmbito do judiciário, daria mais segurança jurídica para analisar todas as questões relacionadas a eventuais acordos. E eu digo isso por quê, doutor Luiz Cláudio? A gente tem o CIRA, a gente já tem dentro do Estado do Rio de Janeiro um comitê interinstitucional que poderia funcionar como essa espécie de câmara de transação e tal, mas ele está no papel ainda, e ele está no papel há muitos anos, entendeu? Porque até o momento não se conseguiu levar nenhuma atuação do CIRA em diante, nenhuma atuação, por mais que houvesse aí um esforço das instituições, não existe hoje, vamos dizer assim, das lideranças, dos gestores, líderes das pastas políticas, uma intenção, uma efetiva atuação em fazer o CIRA funcionar. Então, assim, a gente fica muito descrente desse tipo de possibilidade a curto prazo, precisaria ter muito empenho em termos de organizar a legislação e regulação e também as instituições estaduais. Essa é a ponderação que a gente tem. Obrigado, doutora Karine. Deputado Luiz Paulo, posso só fazer algumas considerações? Pois não, doutor Alérgico. Doutora Karine, deputado Luiz Paulo, Luiz Cláudio Leibas, todos. Quando a gente trouxe o tema, a gente trouxe um tema só para reavivar, a gente sabe que ele já teve uma discussão prévia no passado, mas eu acho que, assim, temos que olhar para frente. A possibilidade de construir juntos, pô, a Alérgico está aqui representada, o governo do Estado também, o Ministério Público. Eu acho que é possível construirmos, sairmos do modo comum. Essa foi a ideia. Os 360 é uma coisa que estava na lei do passado, não que a gente esteja propondo isso em definitivo. Não, são acordos. A Procuradoria está aqui, representada pelo Paulo Henrique, o Ministério Público, a CFAZ, a Alérgico, para a gente tentar construir esse caminho. Ou seja, se a ideia era boa, vamos tentar. Quanto ao CIRA, é uma missão, o Nelson já deu isso, está tentando, está conversando com a Procuradoria, está conversando com o Ministério Público, para que ele seja efetivamente utilizado. Mas ele seja utilizado de forma correta. A gente conseguir construir esse caminho, e o CIRA poder entrar e fazer a recuperação do ativo para o Rio de Janeiro. São essas considerações, é muito simples, a ideia da gente é, de verdade, do fundo do coração, é promover, olhar para frente. Vamos tentar construir algo novo para o Rio. Fazer acontecer. Trazer a recuperação do ativo, trazer o desenvolvimento, trazer a arrecadação, as empresas querendo ir para o Rio de Janeiro, gerar emprego, as políticas sociais poderem ser executadas. É isso. Foi só uma ideia para a gente chamar a discussão e construir juntos, tá? Bom, Alex, eu acho que a pergunta da discussão é extremamente oportuna, porque se tem uma coisa que já em toda a CPI que eu levanto, inclusive desafio à procura do Rio, até agora não teve saída, é a questão primeiro do devedor.mais. O devedor.mais não pode se beneficiar de qualquer coisa. Nós temos dois projetos de leis há anos parados definindo o devedor.mais, mas os doutros entendem que a gente devia guardar a definição e a legislação federal. E a legislação federal não sai. Essa é a primeira questão. Se eu tivesse definido o que é devedor quanto mais, você afastava esses devedores quanto mais de qualquer transação. Ponto. Agora, aí eu pergunto aos doutros, quando estou falando dos doutros, eu estou falando da Procuradoria Geral do Estado. Será que os Estados têm que aguardar, de fato, a União definir o que é devedor quanto mais, não pode se antecipar? Estaríamos aí ferindo algum princípio, alguma regra constitucional com isso? Essa é a primeira questão. A segunda, que sempre jogam o tijolo na minha cabeça do Código Tributário Nacional, aí quando falo jogam a Procuradoria, a Fazenda, todos. Eu não consigo entender como um cidadão inscrito na dívida ativa, um processo terminal e não paga, pode ter a prerrogativa de ter benefício fiscal. Então, quando a gente quer botar em legislação que devedor da dívida ativa em processo final não pode ter, ser devedor inscrito, não pode gozar de benefício fiscal, vem lá o artigo X do Código Tributário Nacional. Então, amarrado nessas duas questões, a gente não caminha. A dívida ativa do nosso Estado, e eu já provei na semana passada uma reunião com a Procuradoria baseada nos dois últimos relatórios do Tribunal de Contas, passa dos 100 bilhões, passa dos 100 bilhões. Só que tem que a dívida ativa efetiva está na ordem, salvo eu de memória, de 38 bilhões. é menos de 38% do total da dívida efetiva, aqui é passível de cobrança. E o que a gente arrecada por ano não chega quando chega a 500 milhões de reais. Então, o que se abate, o que ela cresce, ela estará sempre crescente e a gente fica, como disse, a linguagem popular batendo palma para o maluco dançar. E, se a gente sobe para a União, doutor Luiz Cláudio, os números são estratosféricos. Eu não vou repeti-los porque eu não consegui decorar, mas está na casa de trilhão. São estratosféricos. Então, é estratosférico. E eu não consigo sair para essas duas questões do mundo jurídico. Então, trazer essa questão da transação em a debate primeiro, eu acho oportuno, porque um dos pontos que eu quero debater com a procuradoria, segundo os dois últimos relatórios do Tribunal de Contas, nós estamos num regime de recuperação fiscal. Aí, a doutora Karine tem toda a razão. O nosso regime é de uma década. Uma década são 120 meses. Agora, empresas privadas conseguem parcelar as suas dívidas com a União e fazer acordos, como recentemente fez a Odebrecht, em 40 anos, doutora, em 40 anos. Eu li no jornal. Eu li no jornal. E o regime do Estado, agora, com uma grande inovação, toda a pressão que cai em cima, principalmente, do funcionalismo, vai ser de uma década. Como fosse isso uma grande benesse. Então, nós temos até um modelo do regime de recuperação para fundamentar uma transação. Mas precisa mesmo de ter esses instrumentos normativos, esses requisitos para selecionar. E um dos requisitos para selecionar é não ser devedor quanto mais. Porque, se eu tenho uma empresa X que eu não quero aqui nominar, que, desde os priscais veros, vive de sonegar, ICMS em combustível e é que está fortemente escrito em dívida ativa, como é que ela vai gozar desse beneplástico? Em qualquer critério, ela é devedora quanto mais. Então, é preciso a gente avançar nessa discussão de forma rápida e prática para ter alguma saída. Senão, a gente não resolve essa questão da dívida ativa no Estado e não resolve na União também. É verdade. Resolve na União. Era o comentário que eu queria fazer, doutora Jona. Passar a palavra para os senhores. Doutor Luiz Paulo, Marta Rocha, quando é possível, eu queria fazer uma indagação. Deputada Marta Rocha, por favor. Doutor Luiz Paulo, primeiro, eu já aí a apresentação, o conteúdo, a qualidade do tema debatido aqui. que acho que essa CPI tem muito a oferecer, mesmo que nada de novo aconteça, eu acho que o que foi conseguido através dessa CPI, do tema de cooperação técnica, que a assinatura se deu na última segunda-feira, eu acho que essa CPI já terá prestado apelo. Mas eu queria exatamente, por conta da sua fala, da fala da doutora Carine e do doutor Luiz Cláudio, fazer objetivamente algumas ponderações. A questão da dívida ativa, nós observamos na CPI da crise fiscal, e a CPI da crise fiscal, ela aconteceu em 2019, 2020. E o seu próprio relato, quando fala da necessidade de se reunir com a procuradoria, nós vimos na CPI da crise fiscal, que a procuradoria geral do município vinha conseguindo uma atuação melhor na cobrança da dívida ativa, há passados dois anos, após uma intensa CPI, a gente não vê muita diferença. Eu tenho percebido na fala dos servidores da Secretaria de Fazenda que essa CPI está sendo um território possível para eles explanarem quais são as deficiências e o que é preciso fazer para melhorar a arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. A doutora Carine, com muita razão, nos fala dos impedimentos jurídicos. O doutor Luz Cláudio, com muita razão, nos fala da vontade política. A minha pergunta é muito objetiva. Ao final desta CPI, após tantas importantes sugestões, há uma certeza que a Secretaria de Fazenda vai se estruturar para proceder aquilo que ficar deliberado nas nossas leis? Porque a gente observa aqui a dificuldade de regulamentação, a gente observa aqui até onde tem as dificuldades de estruturação da própria Secretaria de Fazenda. Então, a minha pergunta é esse trabalho todo que nós estamos tendo aqui, eu não estou querendo conceituar como trabalho, mas trabalho no sentido da energia, do conhecimento, do debate. Tem um compromisso verdadeiro, seja da Secretaria ou do Governo do Estado, para a solução desses problemas, se nós dermos a nossa contribuição legislativa, conseguimos construir aí com o Ministério o Público com o entendimento jurídico, há vontade política para isso? Obrigada, deputado. Deputada Marta Rocha, eu acho que a sua abordagem está extremamente correta. Eu vejo nesse momento um grande entusiasmo da Secretaria de Fazenda principalmente dos profissionais que têm vindo aqui na CPI de avançar seriamente para poder fazer uma fiscalização efetiva sobre os recursos não tributáveis. Mas a senhora tem toda razão. Secretaria de Fazenda de Fazenda você olha o céu ele está azul daqui a pouco vem uma nuvem e muda o secretário e muda-se os rumos. A nossa ideia também é colocar todos os quesitos que aqui estão trazendo trazidos pela doutora Alex pela Fortunato pela Bia e agora conhecendo o doutor Leonardo um cumprimento obrigatório pela Fazenda e cá entre nós em projeto de lei a gente não dá prazo para executivo mas em CPI podemos dar e evidentemente o prazo não cumprido antes de discutir com os seus deputados eu não vou aqui colocar a bolseria a gente a própria Assembleia Legislativa fazer o mesmo que eu tenho dito denunciar o gestor principal ou o principal e os secundários ao Ministério Público Prevaricação porque também não adianta nada um esforço coletivo imenso como eu já fiz na crise fiscal de a maioria dos órgãos que são ali citados sequer ter ido o relatório desta vez os relatórios serão entregues contra recibo para que eu não tenha o dissabor como já tive uma determinada instituição dizer assim mas eu encaminhei o relatório da crise hídrica eu vou nominar isso para ser da emenda da crise hídrica para os senhores na data tal 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 aí como gestor ela não mas eu não tive conhecimento assim fica absolutamente difícil porque crise fiscal e crise hídrica é como fosse pandemia vai passando ano a ano elas continuam só não sabe quem no ano que vem vai ter outra crise hídrica quem não quer e crise fiscal pelo menos na próxima década nós estarámos submetidos a mesma eu acho que as suas observações são válidas porque essas questões que nós estamos levantando aqui não deviam e nem podem ser políticas do governo tem que ser políticas de Estado é isso que eu te desejo agradeço a sua contribuição eu gostaria de uma conotação se me permite ainda não posso falar sim eu ouvi com atenção a deputada Marta Rocha minha colega do Ministério Público Estadual eu digo que essas dificuldades fazem parte do jogo tranquilo o problema é começar e caminhar os meus processos é os que eu me dediquei a vida inteira leva em média 20 anos 15 anos o meu recorde é 46 anos para obter uma solução de um processo mas eu obtive os senhores sabem qual era o maior obstáculo que eu tenho é a falta de continuidade então o meu problema não é competência o meu problema é persistência eu me considero um advogado público pezinho de boi eu não tenho currículo não fiz curso nenhum nenhum mestrado nenhum doutorado me dediquei 23 anos ao tribunal sentado na minha cadeira ali exclusivamente trabalhando ali agora começar um processo não quer dizer nada está escrito e vamos em frente com a disposição de enfrentar o que encontrar e o que não for encontrado será publicado esse é o papel da CPI trazer a público vou lhes dar exemplos concretos que eu não sou megalomaníaco eu sou velho quando a gente é velho a gente tem duas coisas resignação e experiência eu pretendo aproveitar bem ambas primeira coisa só na minha sala na minha sala dado parecer por mim um processo tem um prejuízo de 32 bilhões de reais um o segundo processo é um desvio do fundo de saúde do estado desviaram 600 milhões do fundo de saúde do estado para publicidade conseguimos recuperar 35 o que o estado não se somou conosco para buscar os outros 600 o meu recurso é para buscar os 600 está certo é lotação interna é verba interna mas pelo menos devolva para a saúde e por aí por exemplo agora o deputado Luiz Paulo é testemunha de um trabalho de 20 anos inclusive com a cooperação do Ministério Público Estadual do Ministério Público de Trabalho nós nos somamos e anulamos a privatização do Banerj alguém soube disso? o processo vai começar na primeira instância no tempo que eu levantei o prejuízo esse processo era de 7 bilhões então eu tenho um processo de 32 um processo de 600 milhões e um processo de 7 milhões assim em dois ou três anos o que falta é acompanhamento e persistência é isso que eu digo aos senhores a minha luta é essa é criar corpos procuratoriais que eu passe o meu serviço a coisa antes normalmente como é nas Forças Armadas no Itamaraty ou na igreja quem vem assume e toca agora se mudar mudou vou lhes dar um último exemplo se pegarem o Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro parte 5 da data de 24 de janeiro de 2007 página 4 os senhores vão ver a ata da última Assembleia Geral da Rede Ferroviária Federal nós não tínhamos condições de enfrentar decisões de governo subrepetiça e distinguir a ferrovia no Brasil o que fazíamos prevemos o futuro vamos para a Assembleia registramos na ata as irregularidades elas tem que ser publicadas quem quiser daqui a 20 anos está aqui é isso que eu digo nós temos que ter uma estratégia uma estratégia a longo prazo a lição que eu pretendo transmitir é essa a importância da CPI é a transparência é o que se traz é como dizia o Brandes da corte americana eu não conheço pornografia mas quando eu vejo sei o que é não precisa definições e a outra o sol mata tudo então é isso que falta não precisa de uma ordem para fazer serviço público hoje no Brasil parece que tem que vir uma ordem faça não é assim não a iniciativa é nossa e cada autoridade tem o seu nível discricionário de comando e assume a responsabilidade que faz esta é acho que a maior contribuição da comissão é a transparência agora vejam bem o problema é a persistência um processo de 46 anos modéstia a parte eu não sei quem acompanha por que? porque o meu objetivo era salvar a área um processo de 30 anos levei 30 anos para registrar uma área no centro da cidade no nome da União estava abandonada e eu se fazia um prédio em cima dela 30 anos para registrar cobrando falando perguntando agora eu sou de uma época que eu não trabalho com e-mail eu não trabalho com zap eu pego telefone e resolvo ou vou ou vou infelizmente eu estou saindo acredito que tenha feito apenas 10% que eu consegui fazer no serviço público sempre por essa falta da continuidade então eu deixo essa contribuição e lembro bem três processos um de 32 bilhões de reais outro de 600 e outro de 7 bilhões na sala de um único procurador dinheiro existe senhores é correr atrás e tornar incômodos aqueles que são nossos adversários conduzir a guerra ao campo deles o que menos importa é um processo previsto vai acontecer isso vai recorrer aquilo o processo tem que ser o processo judicial tem que ser conduzido como alvo de oportunidade tudo que aparecer tem que ser estudado tudo qualquer coisa tem que ser estudada e a posição do adversário tem que ser tornada incômoda ele vai ser tornado incômodo então a transparência é o melhor lugar com transparência se faz tudo tenho certeza absoluta que o grande objetivo o grande resultado final dessa comissão mais até que a publicação do relatório é a publicação no diário oficial da câmara da assembleia o que vai ficar para 10 15 20 anos nós vamos atrás o que aconteceu da rede perdemos foi extinta não obrigou-se uma extinção por uma lei federal todos os bens e direitos da rede são imprescritíveis posso ter 10 5 20 30 40 50 anos vão atrás são bens públicos e aliás estão à disposição dos senhores para o problema do gás esse patrimônio inteiro nas ferrovias do estado do Rio que por si só vale uma discussão podemos conversar os senhores sabem que sumiu um ramal ferroviário no Rio de Janeiro e ninguém sabe quem tirou da praia Formosa até Saracuruna nem a concessionária nem a supervia parece que foi o estado que vendeu os trídeos com sucata na obra social do governador antigo sumiu ninguém diz quem tirou os trídeos 60 quilômetros de ramal ferroviário doutor Luiz Paulo me desculpe até falei demais obrigado doutor deputado Luiz Paulo eu posso eu posso mencionar aqui uma experiência pois não doutora Magda Chambrear nós tínhamos em Brasília uma questão que era exatamente parcelamento de dívidas de multa na NP né e esse parcelamento de dívida ele ficava de muito difícil acompanhamento por conta de de dificuldades de informática ele não estava informatizado né fizemos um esforço muito grande para que isso entrasse num sistema e que esse sistema fornecesse visibilidade sobre o estado do estado da arte do pagamento do pagamento das multas dos parcelamentos dos montantes a apurar essa coisa toda e isso aí trouxe o que o o procurador Luiz Cláudio está falando ele trouxe uma transparência que nos ajudou muito em relação a apuração e até a cobrança né ao acompanhamento da cobrança era comum por exemplo um parcelamento grande onde o agente econômico pagava a primeira parcela pagava a segunda parcela e depois não pagava mais e ninguém notava né coisas desse tipo aconteciam muito né então o esforço foi muito grande em prol de um sistema para fazer isso a a a elaboração desse sistema não foi fácil tá ela exigiu muita persistência como o procurador Luiz Cláudio falou tá foram pelo menos uns dois anos de franca insistência e ele foi concluído logo depois que eu saí da INP felizmente né mas eu imagino que sem isso vamos dizer a cobrança seria praticamente impossível porque ninguém sabe porque ninguém saberia na mesa de quem estava o processo e o que que estava efetivamente faltando para aquele processo ser concluído e demandado do agente econômico então aqui fica aqui uma sugestão só para complementar a posição do procurador Luiz Cláudio que talvez a informática possa nos ajudar a colocar luz sobre esses temas obrigado doutora Magna vou aqui passar para as três pessoas que se inscreveram e depois fazer o fecho ainda tem a questão para levantar a Silvia da Pote não sei se ainda persiste deputado Luiz pode me inscrever também não Silvia da Pote Boa tarde deputada Luiz Paulo obrigado pelo convite agora as discussões na verdade andaram numa diversão diferente do que a gente esperava queria voltar um pouquinho as apresentações iniciais de hoje de manhã e fazer algumas considerações já de uma vez eu vou me desculpar não sou um especialista tributária apenas um especialista do setor de gás de gás natural e fazer algumas considerações sobre a apresentação da BIA primeiro parabenizar excelente apresentação muito clara sobre a cadeia de gás e os produtos dessa cadeia que são diversos não é quando a gente fala de gás natural temos vários produtos um é o metano que ele vai nos gasodutos e chega na nossa casa no nosso fogão e também nas indústrias mas o gás natural essa parte de metano é 85% só o que sai da UPGN da usina de processamento do gás são outros produtos que não são gaseosos são líquidos e esses líquidos tem outros usos diferentes então é muito importante entender inclusive o tratamento tributário é diferente nos líquidos não é a mesma coisa e os usos são muito diferentes então voltando às três perguntas que eram o tema de hoje a primeira quais medidas tributárias podem ser tomadas pelo estado do Rio de Janeiro bom as medidas tributárias seriam principalmente ao nosso ver eu represento aqui o IBP equiparar o Rio de Janeiro às melhores práticas tributárias dos outros estados para não perder oportunidade em relação aos possíveis investimentos e isso em particular no caso da geração elétrica já foi feito então a tributação de ICMS para os projetos termoelétricos ela já está equiparada aos outros estados e portanto os projetos no próximo leilão os projetos do Rio de Janeiro serão competitivos com os outros estados mas é importante também que o estado mapeie não somente o que está acontecendo na geração elétrica porque a senhora Bia já falou muito bem o gás natural é um combustível para outras indústrias não somente a geração elétrica então é importante mapear todos os benefícios fiscais dados por outros estados as indústrias consumidoras de gás natural e aí a senhora Bia foi particularmente deu um panorama completo dessas indústrias a indústria química a indústria do aço há várias indústrias que usam ou poderiam usar gás natural então é muito importante entender quais são os benefícios fiscais que porventura estejam concedidos em outros estados para que o Rio de Janeiro não perca oportunidade em relação ao segundo como os investimentos em pesquisa de desenvolvimento podem ajudar a minimizar o volume de gás rejeitado e ampliar o mercado consumidor de gás eu gostaria de dizer que P&D é um recurso muito importante das empresas cabe a ANP monitorar esse recurso seja usado da maneira da melhor maneira em prol do benefício para a sociedade e em relação ao gás reinjetado eu queria informar que existe muita pesquisa e desenvolvimentos das próprias empresas sobre a melhor maneira de você produzir o petróleo reinjetando o gás natural ou água o gás natural e água existem uma pesquisa já muito intensa das empresas que não precisa desse 1% porque já é uma pesquisa vamos dizer comercial das próprias empresas e como ampliar o mercado consumidor de gás bem o mercado com os usos que a gente já conhece de gás natural é muito grande não precisaria de P&D para se entender melhor ao nosso ver não precisaria a gente já sabe como usar o gás já sabe em quais uso o gás é mais competitivo e pode ser incrementado em particular no Brasil num país onde faz calor não tem necessidade de de calefação nos ambientes então assim obviamente o uso industrial nas várias indústrias mas também na cogeração como foi muito bem colocado a gente pode substituir o uso de energia elétrica com o uso de gás com um incremento da cogeração que é uma tecnologia muito usada no exterior e pouco usadas aqui mas não é uma questão de P&D na verdade é uma questão de competitividade do gás com a energia elétrica então nesse segundo item eu não sei muito bem deputada Luiz Paulo o que podemos sugerir existem muita pesquisa de ponta a ser feita mas não sei se isso vai ajudar a ampliar o mercado consumidor de gás no terceiro ponto que ações cabem aos poderes públicos e a iniciativa privada queria mencionar aqui e parabenizar o programa Indústria Rio lançado pelo estado do Rio de Janeiro que está na sua fase inicial agora e que deve funcionar como uma mesa redonda para que os produtores de gás possam encontrar e conversar com os demandantes de gás então assim uma iniciativa muito boa e se eu pudesse senhor deputado concluir com uma direcionamento assim é que para usar para que haja mais uso de gás no estado a gente tem que escutar o mercado consumidor do que que esse mercado consumidor precisa e nesse sentido por exemplo a Firjan é um ótimo é um ótimo lugar onde se colocar esse debate ela pode fornecer na visão de como a indústria do estado tem quais são os problemas as barreiras de repente a gente acredita que o Rio de Janeiro pode ser um um estado muito competitivo para uso do gás natural tem alguns pontos que talvez não foram que cabem aos poderes públicos né por exemplo a regulamentação do gás a Genessa ela vem desenvolvendo uma uma regulamentação para cliente livre que é muito importante se considerar assim como a Genessa os outros estados também as as agências de regulamentação estão evoluindo nessa regulamentação uma boa regulamentação sobre cliente livre dará muita vantagem ao estado no sentido que os os clientes industriais encontrarão um terreno fértil para se implantar para continuar a estar no Rio de Janeiro quanto melhor for essa regulamentação por exemplo no Amazon a regulamentação do cliente livre é muito mais aberta que no Rio de Janeiro é uma coisa se pensar a regulamentação está em andamento é muito importante acompanhar esse desenvolvimento e acho que isso e estou à disposição aqui para ulteriores perguntas senador deputado obrigada por favor deputado obrigada deputado Luiz saudar aqui a todos os participantes são duas questões deputado uma em relação àquele sistema Cipetro que na apresentação do Alex hoje ele disse que o estado do Rio ele recepciona o sistema do estado do Espírito Santo e logo numa das primeiras reuniões que nós fizemos no relatório que foi apresentado também para a comissão uma das questões apresentadas nesse relatório como deficiência de informações antes da assinatura do convênio com a MP obviamente foi a questão do acesso à informação que era através desse sistema e hoje ele coloca como esse sistema sendo recepcionado como já vinha sendo feito não seria o caso de estar criando então um sistema próprio para o estado do Rio de Janeiro ou se essa recepção a que ele mencionou é o suficiente e a outra questão eu fiquei muito assim feliz sobre a questão trazida à discussão da transação resolutiva deputado Luiz e aí eu quero pedir a sua permissão porque em abril eu fiz uma minuta justamente de um projeto de lei acrescentando parágrafos ao artigo 191 do Código Tributário do Estado mas também me deparei com todas essas complexidades colocadas pela doutora Carine as considerações feitas pelo doutor Luiz Cláudio vossa excelência que é um nosso professor nesse assunto mas eu gostaria de submeter essa minuta que eu já havia rascunhado ao nosso grupo dentro da CPI para que todos os deputados pudessem também estar fazendo uma análise e quem quem sabe o trabalho que eu iniciei possa estar contribuindo com o que foi colocado como disse o doutor Luiz Cláudio de Eruá nós precisamos correr atrás dele e ainda que seja complexa essa questão mas a transação resolutiva ao menos na esfera federal ela ela fez com que a União colocasse não é recebendo milhões nos seus cofres públicos e o Estado do Rio de Janeiro precisa muito desse recurso então peço a sua permissão para colocar essa minuta para apreciação dos colegas tá bem obrigada eram essas as considerações Obrigado deputada Sérgio Jordão vossa excelência evidentemente não precisa autorização para apostar no grupo mas também postarei a legislação que foi aprovada há dois três anos atrás acho que era de autoridade do deputado André Siliano e que teve a inconstitucionalidade em medida eliminada mas eu preciso levantar também para passar para você excelência bom eu queria passar o Fortunato para poder concluir a nossa reunião de hoje o Fortunato é Alex Bia deputado Luiz Paulo só para responder a deputada Célia Jordão esses dados são depositados no Espírito Santo mas a gente tem pleno acesso a eles o que a gente está investindo muito tempo nessa obrigação acessória que ela abre ela joga mais informações dentro do que interessa realmente para a gente que é abrir um contrato de afetamento é a gente ter mais detalhado a depreciação que bem está ali dentro que projeto foi colocado isso sim acho que vai ser muito 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 grandioso para os órgãos de auditoria vou dizer assim e me encerrando aqui a minha fala depois passar para o Fortunato para a Bia e agradecer a todos que estão aqui em especial ao deputado Luiz Paulo pela condução da CPI que a gente vê que são assuntos discutidos de forma muito técnica muito transparente e a gente está muito feliz de estar participando de estar contribuindo dando sugestões ouvindo e participando participando dos momentos importantes do Estado era essa a mensagem que eu acho que a gente queria deixar somos assim tentando fazer as coisas muito propositivas muito abertos com total transparência verdade e nos colocando à disposição sabe para ajudar e a gente construir um caminho comum bom e desenvolvimento para o Estado obrigado pelo dia de hoje obrigado pela CPI que vem sendo conduzida brilhantemente ao longo desse tempo e deixar aqui o Fortunato a Bia fazer os comentários finais dele obrigado obrigado doutor doutor antes do Fortunato só um minutinho porque quando a gente tinha lido aqui a doutora Karine queria fazer uma rápida consideração doutora Karine por favor obrigado deputado eu queria falar o seguinte eu percebo o esforço dos servidores da fazenda inclusive nos processos que a gente trabalha a gente vê o espírito público o empenho que cada um deles tem em buscar soluções de melhorar arrecadação de promover um serviço mais eficiente isso é nítido e eles encontraram nessa CPI um bom canal para poder evoluir essas ideias buscar essa ponte interinstitucional eu parabenizo todos eles por esse esforço e para que isso não se perca eu acho que para a gente poder avançar nessas ideias no segundo passo eu acho importantíssimo trazer outras instâncias do Estado para esse debate a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico a Casa Civil e indo além até a sugestão do doutor Luiz Cláudio de trazer também membros da União que possam discutir sobre isso porque a limitação da fazenda apesar do esforço hercúleo que os servidores têm feito ela tem uma limitação institucional de que para a política para a política pública de desenvolvimento econômico o que pode sugerir é renúncia de receita e renúncia de receita às vezes não é uma renúncia de receita efetiva explícita mas é de alguma forma mexer no sistema tributário e a gente sabe que às vezes a experiência que o Estado tem em mexer no sistema tributário renunciar receita para promover desenvolvimento econômico não levou um resultado muito bom a gente teve uma situação de insolvência fiscal e isso foi muito proporcionado também pelo grande volume de renúncia de receita que foi feita então eu não conheço mercado de gás a fundo eu estou aprendendo aqui junto da CPI mas me parece que já existe um diagnóstico de que é necessário fazer um investimento nisso porque não se desenvolve a cadeia porque falta investimento o mercado não tem interesse em desenvolver a cadeia porque não tem incentivos econômicos para que isso seja feito e nesse aspecto quando existe esse entrave é legítimo que o Estado intervenha para corrigir essas falhas para corrigir esses entraves mas o Estado do Rio de Janeiro sozinho muito menos a ser faz vai conseguir fazer esse caminho então eu acho que esse primeiro passo ele é muito importante ele foi dado ele já foi iniciado então todos de parabéns com isso inclusive vossa excelência por estar conduzindo o Estado por estar na liderança desse processo mas eu acho que para ele avançar é importante chamar à mesa as autoridades do Estado responsáveis pela política pública de desenvolvimento e não só do Estado como da União também porque isso é um projeto nacional o Rio de Janeiro sozinho vai ser muito difícil no Estado de recuperação fiscal que está no Estado que está a sua insolvência a sua dificuldade financeira promover esse tipo de investimento então tem que chamar a responsabilidade da União eu sei que é difícil parece ser uma meta impossível de ser cumprida no momento que a gente não consegue se organizar nem para comprar vacina trazer a União para um debate desse é complicado mas é bom colocar essa questão de que um projeto desse ele não vai avançar se não tiver uma adesão nacional e institucional relacionado a isso obrigado doutora Karine pela sua contribuição vou passar para o doutor Fortunato Paulo queria falar primeiro se eu me permitir claro queria agradecer os senhores deputados principalmente o senhor presidente aqui da da nossa CPI agradecer o doutor Luiz Claudio Leivas a doutora Karina doutor Paulo Henrique e todos os meus companheiros aqui de profissão que estão comigo aqui queria agradecer também a doutora Silvia pelas palavras muito obrigada também gostaria de a questão de esclarecer aqui a questão do do P&D realmente a gente colocou ali no sentido de pesquisas para superar os desafios da indústria mesmo e assim o nosso intuito também é chamar atenção doutor Luiz Paulo para a situação da gente conseguir que esses investimentos venham para as nossas estaduais para as nossas instituições fluminenses como um todo mas principalmente também para as nossas universidades estaduais né então assim seria muito importante a gente conseguir que parcerias da indústria com as universidades estaduais fossem bastante estimuladas porque eu creio que a população fluminense seria bastante beneficiada muito obrigada eu que agradeço doutora Bia doutor Fortunato doutor gostaria de estender assim todo o agradecimento todo o esforço né para ouvir assim os auditores ninguém tem a pretensão de achar que tem a solução na verdade quanto mais agentes conversando eu queria só aproveitar para dizer que a questão que a Célia Jordão levantou a deputada a Célia Jordão levantou sobre o Cipetro de fato é um sistema que teve um ajuste CINF nacional por trás então é como se fosse a nota fiscal eletrônica existe um gestor que é o Espírito Santo mas a informação chega a quem de direito a gente visualiza que ela não é vamos dizer assim algo de sigilo fiscal a gente visualiza tá assim no mesmo sentido ela tem informações muito globais tanto é que vem no ajuste CINF então eu acabo respondendo para um Petro que também acho que há caminho sim para que os municípios tenham acesso mas de novo é uma informação globalizada né a grande parte das deduções que são explodidas nós não teríamos acesso não há como ser alimentado se Petro ele traz ele traz basicamente o DAP e o Boletim Mensal de Produção eu queria trazer mais duas informações sobre a questão da transação muito rápido tá deputado não quero mas no que a Magda doutora Magda Chambriá levantou realmente a questão da informática é importante a Receita Federal tem um sistema próprio de compensação que basicamente tem essa ideia da transação por trás né então existe alguém processando alguém responsável e nesse sentido eu gostaria de externar para os deputados eu não sei se é do conhecimento da casa mas recentemente dentro da Secretaria de Fazenda a gente começou a pegar o combustível que tinha sido apreendido em modo assim de ilicitude regularidade e esse combustível estava assim armazenado em umas empresas a gente começou a internamente olha não tem dono e estava em um ambiente de ilegalidade podemos usar esse combustível então a gente já começou a usar o combustível nesse ambiente então assim a gente começou a disponibilizar para municípios para o estado então é para falar que o primeiro passo que é o grande passo que é você contabilizar eu creio que é um dos grandes passos porque no primeiro momento você vai contabilizar uma espécie uma receita uma espécie uma despesa então assim a legislação a gente não quis ser trivial achando que ela é simples ela não é simples ela tem os seus entraves mas nós temos visto que com discussão querendo resolver as coisas andam estamos imaginando que nesse ambiente da CPI os senhores deputados estão dando o caminho necessário para chamar todos os atores a procuradoria de novo tem sido uma baita companheira da secretaria de fazer nos últimos tempos nós temos tentado juntos no judiciário através de apoio técnico e jurídico tentar vencer grandes tipos de dilemas e a gente acha que estamos caminhando eu agradeço desde já por tudo que esse espaço da gente ser ouvido e ser questionado também porque faz bem para nós como casa crescermos eu agradeço o doutor Fortunato eu antes de encerrar queria dizer a doutora Silvia que essa questão do mercado do gás a gente já vem conversando no parlamento há muito tempo há muito tempo só na Firjan eu já participei de umas duas ou três encontros patrocinados pela própria Firjan então não é um tema que a gente está trazendo na CPI desafiou agora com as autoridades fiscais e eles responderam muito positivamente com propostas objetivas agora a gente tem que sair também evidentemente do escaninho formal como bem colocou a inspetora Mia escaninho formal é utilizar o gás para gerar energia ele sai só desses escaninhos a gente precisa utilizar isso para tantos outros meios eu tenho um gargalo nessa questão do gás doutora Carina para uso residencial que é a metodologia de cálculo da forma de reajustamento que a Petrobras impôs ao país e ao Rio de Janeiro considerando o gás como commodity e vinculando a forma de reajustamento ao preço do barril do petróleo e o dólar o que fez o último reajustamento bater a casa de quase 40% então é realmente não querer estimular o consumo não querer estimular o consumo só um adendo por gentileza só me permite e aí a gente volta aquela questão que o Wagner Victor muito bem salientou na sua apresentação é a questão do preço como a gente estimula os projetos de desenvolvimento com os atuais preços praticados recentemente teve um aumento de quase 40% no preço do gás o que vem realmente de encontro a tudo aquilo que a gente estava pregando com relação a investimentos e gás no estado e como ele bem salientou entra aquela questão do Chines aumenta a produção para baixar o preço ou estimula o consumo como fazer isso qual a fórmula mágica para poder a gente estar chegando a um equilíbrio um ponto de equilíbrio nessa curva obrigado eu agradeço ao Marcelo Neves do um tempo e dizer também a doutora Carine que concomitantemente na comissão de tributação que eu presido e tem alguns membros da comissão que estão aqui na CPI com a doutora Marta Rocha e a deputada Marta Rocha e o deputado Valdeiro Carneiro a gente vem fazendo uma série de audiências públicas em diversos segmentos que a senhora colocou por exemplo a primeira reunião da comissão de tributação foi com o secretário de desenvolvimento econômico se a senhora assim o desejar eu posso mandar para a senhora até a preeleção que ele fez mas o problema no estado do Rio de Janeiro é qual é o secretário de desenvolvimento econômico que vai estar de plantão em cada mês porque nós já estamos no quinto então como ter projeto de estado se você troca o secretário como você bebe água toda hora mas fizemos nós temos fizemos também com o Agerio com o Acodim e temos a programação agora já para a próxima quinta-feira que não é do tema mas é com o secretário de fazenda que vai falar sobre o regime de recuperação fiscal aqui nós já aderimos mas não entramos aderimos temos seis meses dos quais quase um já passou para apresentar o projeto sempre discutindo com o Tesouro Nacional os poderes constituídos e já para encaminhar do ofício amanhã que aprovamos na quinta-feira teremos no mês de agosto duas audiências públicas a primeira com a Procuradoria Geral do Estado sobre dívida ativa que pode entrar novamente no tema da discussão a transação resolutiva e uma outra novamente com o desenvolvimento econômico e a Codi e a Fazenda que é exatamente a não fiscalização dos cumprimentos das metas dos incentivos fiscais já conseguidos e não estamos trabalhando teoricamente estamos trabalhando em cima do relatório do Tribunal de Contas se vossa senhoria desejar doutora Thayne eu passo a convidá-la a todas as audiências públicas teria sido o máximo prazer eu estou dizendo é que concomitantemente ao instrumento das EPI a gente também está trabalhando para tentar avançar dentro da própria comissão de tributação obrigado deputado pelo esclarecimento eu não estava acompanhando esse trabalho da comissão você só desejar o ofício a partir da próxima eu desejar tá bom na medida do possível a gente vai acompanhar sim a gente tem interesse nesse tema então tá bom então vou passar ao Ministério Público do Estado ao doutor Luciano que chegará a vossa a vossa senhoria bom são 12 horas e 47 minutos eu queria agradecer ao doutor Alex ao doutor Fortunato e à doutora Bia e ao doutor Leonardo a exposição bastante longa foram 49 ou 46 transparências né dizer que as transparências estão à disposição de todas eu vejo com muitos bons olhos o empenho que a Secretaria de Fazenda via os seus auditores fiscais estão tendo né para melhorar e muito ao nosso processo de fiscalização e arrecadação de receitas não tributárias que é o tema aqui da CPI mas evidentemente ele também está preocupado com a receita tributária que deriva da exploração de petróleo e gás é um momento oportuno e distinto acho que as legislações que temos podem ser aperfeiçoadas inclusive o repeto industrialização se não tiver dando o retorno devido merece essa atualização eu fiquei absolutamente aqui surpreso na penúltima sessão a apresentação da Petrobras mostrando que dependendo do contrato que foi feito poderia não haver recolhimento sobre plataforma do CMS de 3% isso está aqui devidamente anotado no meu caderno de notas para fazer acho que essa CPI concordo com o doutor Luiz Kral um mérito tem da publicidade e da transparência para que esse tema que é um tema só de iniciados possa ser um tema todos possam ter algum conhecimento e acompanhá-lo volto a dizer o CISPETRO deputado da série Jotão o CISPETRO está criado com uma decisão do CONFAIS então não pertence a uma unidade federativa pertence a todas as unidades federativas o Espírito Santo é único e exclusivamente o gestor do CISPETRO evidentemente no meu entendimento não só as unidades estaduais e as secretarias de fazenda de municípios produtores de petróleo também tem no meu entendimento todo o direito mas eu disse que eu vou fazer o contato formal com o gestor do CISPETRO lá no Espírito Santo para elucidar essa questão então queria agradecer a presença da NP a presença da Petrobras que não se pronunciaram mas chegaram o tempo todo assistindo agradecer a presença de todas e todos e às 12h50 dou por encerrada a nossa oitiva de hoje comunicando que na última semana de julho agora exatamente no dia 28 teremos oitiva das duas concessionárias que já foram convidadas que tenha parcerias com a Petrobras também de fazer a exposição sobre o tema similar que são os abatimentos das PEs de como elas fazem se delegam a Petrobras depois fazem um ajuste de conduta enfim como é que são o comportamento das mesmas em relação a esse tema agradecendo dou por encerrada a nossa sessão de hoje muito obrigado eu tenho todas e uma boa tarde 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 bom presidente boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde deputado boa tarde boa tarde a todos